O que é isso? Exclusivo dos apoiadores do Professor Lúdico. É, e você também pode ser um apoiador. Basta ir até o Apoia-se e fazer a sua contribuição ao projeto do hobby. É, estamos aqui ao vivo de novo. Você tá doido? Entrevistas! E hoje trouxe uma pessoa ilustre aqui. Ó, foi difícil, viu? Trouxemos aqui hoje a senhora, a senhorita Letícia Oliveira da Kimeron, bicho! É, pensa o que, meu chapa? É isso aí. E aí, Letícia? Como estão? Tudo bem? Tudo jóia! Então, beleza. Deixa eu fazer aqui um... Já temos aqui o senhor Silvio. Você que tá aí também, você também acompanhando. E vamos que vamos, já tem cinco pessoas aqui. Manda um oi aí pro professor Lúdico, pro professor mandar aqui pro ouvinte, né? Temos aqui duas pessoas lá no Facebook, acompanhando, e cinco aqui no Facebook... no YouTube. É, tá em várias plataformas aí. Não esqueçam, pessoal, dos nossos patrocinadores aí. E se você se tornar um apoiador do professor Lúdico, você vai ganhar 10% de desconto no Mercado RPG, na Comitiva dos Dragões. E quem sabe mais pro futuro aí na Química também. Quem sabe? Agradecer todos os nossos apoiadores. Estão todos aí, que eu já coloquei, coloquei de novo. Então, não esquece, Mamão. Passa lá no Após Professor Lúdico, pra fazer sua ajuda, cinco reais, dez reais, cinquenta. E se você também não tem condições, não quer, não tem problema. Curta ou descurta, comente, compartilhe. Compartilhe. Conta pra todo mundo do canal. Isso mesmo. Que assim a gente ajuda pro projeto da RPG crescer sempre. E também, compra lá na Químero, Mamãozão. Que lá tem as miniaturas mais em contas do Brasil. Miniaturas de metal branco. Ela vai falar mais sobre isso aí. São sensacionais. Inclusive, tá aqui atrás do Pro. Olha aí, que eu recebi aqui. Fiquei muito contente, viu, Letícia? Agradecer a você aqui ao vivo. Muito obrigado. É isso. Ó, dá pra ver no vídeo que eu... Você ficou bastante feliz, bastante animado. Nossa, meu. Eu não esperava tudo isso aqui. E aqueles grids de RPG lindos ali, né? Olha, fez até um cenário. Ficou muito bom, né? Faz uma paredinha e tal. Ficou muito legal aqui. Agora, sempre que eu vou gravar vídeo, vou usar isso daí pra ficar legal. Letícia. Oi. Então, vamos soltar aqui os seus meios de contato, pessoal. Então, nós temos aqui, ó... Contatos. Instagram e Face, arroba Let's Paint. E no Instagram e Facebook também, arroba Kimeron Miniaturas. Os dois vão achar. E o site, não esquece, kimeronminiaturas.com.br, bicho. Vai lá e já garanta lá. Ô, Letícia, vai ter Black Friday? Vamos ter Black Week, igual o ano passado. É, Black Week. Todo... Esse ano a gente vai ter também de novo a Black Week. Será de segunda a sexta. Vão ser, assim, descontos hiperdíveis. Principalmente pra galera robista também, que vai ter muita coisa legal. Ano passado a gente teve miniaturas custando aí R$3,00. Teve miniaturas, assim, saindo preço de custo. Então, esse ano a ideia é ter lançamento de duas miniaturas novas. Que a gente não tem ainda no catágua. Não apresentei pra vocês. E a Black Friday com descontos, assim, igual o ano passado, com descontos incríveis. Show de bola. Olha aqui o Tom Collars, Tom Plástico, o Tiago Oliveira também tá aqui. É seu parente? Conheço, não, mas família Oliveira, tamo aí. Ah, é, família Oliveira. Oliveira é que nem Silva, dá igual mato. É, 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 é. Isso aí, vai. Vamos lá, Tom Collars. Entrar junto aqui com o professor Lúdico, parceria ou patrocínio. Vamos lá, Tom. Força na... Fábio Melo. Fábio Melo, parceiraço. Fábio Melo é que é conterrâneo. Então, vocês ainda, ainda vai ter entrevista do Fábio Melo, aguardem. Fábio Melo é um cara que faz miniaturas também, ele que é escultor. Ele faz miniaturas e dioramas, dioramas dele são incríveis. É uma arte, assim, excepcional. Exatamente. Não sei como consegue, mas consegue. Não. Impressionante. A minha paixão dele é um... É um arte, um diorama que ele fez de chaveiro e um outro de com a vaca sendo abduzida. Ah, é muito incrível. É verdade. Aqui, Demetrio Andrade. Boa noite, professor. Boa noite, Letícia. Seja bem-vindo. Ele é conhecido de longa data também. Isso aí. Ele está nos dois ainda. Está no Face aqui. É isso aí. Ele tem que seguir em todo lugar. Todo lugar. Vamos lá, então. Letícia, quem é... Quem é... A Madame Kimmeron? Quem é a Madame Kimmeron? Essa é a nova, hein? Nome, seu completo. Se você quiser falar a idade, de onde você está falando, onde você nasceu, onde você está morando agora, de onde você está falando, casado, tem filhos, essas coisas. É profissão também. Meu nome é Letícia Oliveira Tenório. Eu sou nascida, criada e estou em Goiânia. Eu sou bióloga. Eu sou formada bióloga. Como boa parte da Kimmeron já foi de biólogos. Como meu sócio também é biólogo, o Phil. Nós somos amigos de faculdade. Sou formada pela Universidade Federal de Goiás. Eu tenho 28 anos. Não tenho filhos. Se eu ver que é mais, me ajuda, eu esqueço. Nasceu aonde? Nasceu aqui em Goiânia. Sou daqui, nasci de criada. Show de bola, Goiânia. Aqui mesmo eu também é daqui. Nasceu aqui e aqui está. Você precisa fazer uma filial aqui em São Paulo, para o frete ficar baratinho, para nós. Né? Vai conseguir agir de log aí, mas mesmo assim, nosso frete está complicado, viu? Nossa, o Brasil está difícil. E o Correio está brincadeira, né? Assalta uma... Olá, Lê. Oi. Há quanto tempo que você está... Que você está no hobby aí, pintando miniaturas? E como que surgiu essa paixão aí? Ah, então... Foi uma paixão criada. Sabe aquela... Eu entrei na Quimera, assim, de supetão. E foi na Quimera que eu aprendi a pintar. E foi meio que eu conhecer o RPG e começar a pintar foi junto, foi junto, né? Foi contínuo. Então, logo quando eu conheci o RPG, eu já estava... Eu conheci com a galera da Quimera, né? Com a galera que iniciou a Quimera. Então, eu já comecei a pintar cenários e os orques, que eram miniaturas teoricamente mais fáceis, mas que tinham menos trabalhos, né? De muitos... E... Coisas pequenininhas, né? Para pintar detalhes, muitos detalhes, muito finos. Então, eu comecei a aprender, assim, e até hoje estamos aí, pintando, trabalhando com a Quimera e desenvolvendo coisas novas. Legal. E você já passou para outros ramos aí do plástico e modelismo? Não. Quintos, alguma coisa? É, eu não... Eu... Isso assim, a gente arrisca um pouco o diorama, a gente faz um pouco ali de cenário, né? Mais escultura, essas coisas assim, até hoje eu nunca tentei, não. Mas o cenário você já está fazendo, né? Sim, sim. O pessoal, é que vocês não estão dando para ver... Tem um vídeo aí do professor Lúdico, o professor faz a abertura da caixa, da Quimera. Vocês precisam ver que coisa linda a pintura nos grids ali, cara. E também no cenário, a forja, caramba, meu... É muito legal. Mas essas peças também são do cinésio, todas elas são esculpidas por ele. A pintura é minha, de voltura das peças, da pintura, mas a escultura continua sendo do cinésio. Show de bola. E aqui, aqui... Mas aqui você usa aerógrafo também, aqui? Uso, para fazer... Em todas as miniaturas eu utilizo o aerógrafo. Legal. Porque é o seguinte, eu não sou... Eu não me classifico... Eu não falo que eu sou uma pintura profissional. Sou profissional, porque eu sou a profissional da área, mas eu consigo... Eu costumo catalogar como uma pintura comercial. Porque a pintura da Kimberl não é uma pintura tão específica, tão detalhada, igual um pintor, igual o que a gente vê ali, o Átila, o Zucca, do Zucca Verso. A gente vê esse tanto... Vários... E não vou nem listar, porque são tantos artistas incríveis que a gente tem aqui no Brasil, que fazem cada pintura uma melhor que a outra. Eu não sou igual a eles. Até porque eu não tenho... Eu falo que eu não tenho tanto tempo para me dedicar ao hobby de pintura tão específico. Mas o meu ramo é mais para desenvolver técnicas de cast paint, de pintura rápida. Então eu tento melhorar, pegar... Não melhorar, mas pegar a técnica e transformá-la para eu conseguir colocar uma técnica mais avançada numa peça, que eu vou pintar, por exemplo, 400 em uma semana, 500 em uma semana. Então, quanto tempo um pintor demora para pintar uma peça, né? Às vezes um mês. Exatamente. Aqui na Kimberl, o nosso mínimo que um pintor tem que pintar é 50 peças diárias. Para a gente conseguir rodar, para a gente conseguir ter a miniatura pintada na mão de vocês, entendeu? Porque o trabalho é artesanal. Às vezes as pessoas acham que a gente é uma empresa imensa, uma coisa, né? Mas nós somos quatro. E ali de pintor nós somos um e meio, porque eu não faço só pintura, né? Atualmente na Kimberl, antigamente eu fazia só pintura. Hoje eu tenho outros bebês. Mas sabe, Lequice, eu já gravei aqui várias entrevistas com o pessoal que faz esse tipo de arte mais rápida. Até porque eles não jogaram, então eles... Principalmente o pessoal do Wargame. Sim. Então teve aqui a entrevista com o Barone, ele faz esse tipo também de pintura, né? Mais rápido. Tem também o Vovô Orque, que também faz assim. Sim. O Chicão, né? Mas mesmo assim, você vê que é mais detalhada. Porque eles não pintam, por exemplo, a mesma peça várias e várias e várias vezes. Uma quantidade muito exorbitante, né? É uma quantidade muito grande. Mas o senhor tem certeza que o dia que você quiser sentar pra pintar uma miniatura, vai sair uma beleza. Porque você tem total controle do pincel. Sim, eu tenho algumas peças que eu gosto, que eu já trabalhei fazendo algumas peças ou outras. Eu faço trabalho de comissão. Eu não divulgo muito, assim, não mostro tanto. Porque acaba que a Kimberon absorve muito do meu tempo, né? Fora da Kimberon, eu já estou pintando pra Kimberon. Então, acaba que eu não tenho muito tempo pra desenvolver umas técnicas, assim, mais detalhadas. Por exemplo, eu não sou uma boa pintura de highlight. Eu adoro uma pintura com highlight. E eu peco muito ainda. Eu ainda peco muito em transições de pele, por exemplo. Que são coisas na pintura que eu acho incrível. Mas eu ainda peco muito nisso. Porque eu ainda não tenho tempo de trabalho mesmo nesse tipo de técnica. Mas eu consigo fazer isso muito bem com técnicas mais simples nas miniaturas da Kimberon. Pra a pintura mais rápida, né? Uma pintura mais rápida. Apesar que o pessoal do RPG, aqui, você me enviou várias pintadas aqui. Tá ótimo pro cara jogar RPG. Sim, sim. A gente se esforça pra entregar uma pintura muito bonita. Uma pintura que você pega e fala, caramba, isso aqui deu um trabalho, deu um, né? Mas mesmo assim, que ela entre numa logística, entendeu? Precisa entrar numa logística de trabalho pra poder ser viável, né? Porque senão não é viável. Olha aqui, o Zucca Verso chegou aqui e falou, ei, boa noite, os biólogos dominam o hobby. O Zucca também é biólogo. Também é. Então, olha aqui. Me ajuda demais as minhas pinturas. Olha lá, que show de bola. Daniel Figueroa, a Kimberon é soda. Não posso falar. Dan, tô te devendo um curso, Dan. Então, aqui, ó, Paulo Ferreira. Boa noite, admiro muito o trabalho da Kimberon. Sou fã e cliente. Em um mês já comprei umas 30 minhas. Uma mais linda que a outra. Parabéns pelo excepcional trabalho. Obrigada, Paulo. Olha aí. E aqui, mais uma pintora. Essa aqui é pintora de figuras históricas e também figuras... Como é que é que fala? Figuras fantásticas e fantasia. Cristiane Tatavito. Um beijo, Cris. Boa noite, Cris. Quero saber o trabalho dela depois. Eu tenho uma entrevista com ela. Vou ver depois. Ela é soda. Eu imagino. As maiores pintoras desse ramo. As mulheres são as melhores pintoras. Não conheço uma que não seja incrível. Mas não tem nenhuma mesmo. Existe alguma mulher que não é incrível? Não tem. Não existe. Olha aí, o Zucca aqui. Minhas primeiras minis foram da Kimiron. Gosto bastante de pintar. Lembra do tempo de moleque e é nostálgico. É isso aí, garoto. A galera gosta muito das miniaturas da Kimiron porque elas lembram, né? Aquelas antigas miniaturas de chumbo. Os saudadinhos de chumbo. A galera tem muita... Fala muito disso, né? Que é interessante. O peso da peça, né? É que isso dá um ponto diferencial. Olha mais um parceiro seu aqui, ó. Do Pato Amarelo. Oi, Marcos. Do Moreiro. E aí, Marcão. Um beijo pra você. Gostou das miniaturas que o Pro pintou pra ti, meu querido? Eu pintei umas pra ele. Nossa, foi difícil. Mas acho que ficou legal. É. Qual que era a miniatura que você pintou pra ele? Eu pintei da Fenril. É, então. É, da Fenril mesmo. Da Fenril também? Foi? Eu também pintei umas pra ele. Ajudei ele lá. Mas eu tentei umas técnicas novas. Eu fiz um coach. Sabe aquela saia? Rapaz do céu. Dá trabalho. Mas foi legal. Foi legal, né? Pra ter um... Ah, eu adoro fazer coisa nova. Pois é. Mas eu fiz... Eu tentei fazer um músculo mais ressaltado, que tava sem camisa, assim. Pá, ficou massa. Pera aí. Que show de bola. Ô, Lê. Vamos lá aqui. O que você tá achando aí da participação? Feminina. No hobby de pintura. Eu... Parece que tá aumentando, né? Sim, consideravelmente. Consideravelmente. É... Eu não sou muito ativa. Infelizmente, eu não sou uma pessoa muito ativa nos grupos. De vez em quando eu dou um surto e entro nos grupos, principalmente, de WhatsApp. Fico lá umas três horas conversando, 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 resolvendo, falando com o pessoal. O pessoal fica até meio desnorteado. Fica assim, ixi, a Letícia pegou pra conversar hoje. Mas... Antigamente, a gente tinha aí duas, três figuras, no máximo, de pessoas, assim, que a gente sabia o nome. E... Hoje em dia, eu tô achando incrível que tem muita mulher entrando no hobby de pintura. Tem muita gente se especializando. Eu sempre fui muito apaixonada por páginas gringas que tinham só mulheres trabalhando com pintura. E eu sigo, assim, com frequência, observo com frequência. E é muito interessante que a gente vê o interesse e que os homens estão recebendo mais, né? Antigamente, tinha muita piada com a mulher no hobby. E hoje em dia, a gente vê um respeito maior. A gente vê uma galera se profissionalizando. Esses dias pra trás, umas duas mulheres que começaram com o canal, vieram conversar comigo no meu perfil de pintura. Falando que, nossa, que legal, uma pessoa que apoia. E eu vejo a Kimberon, eu uso a Kimberon e eu uso o meu canal. Mesmo que ele é pequenininho, a gente já tem, acho que, 500 seguidores no meu de pintura. É uma coisa, assim, pequena, perto do que tem por aí, né? Mas eu... Fala aí qual que é o canal, eu vou procurar aqui. Não, meu de pintura é esse Let's Paint. E tem pouquinha coisa, porque eu não sou muito ativa lá, eu sou mais ativa no da Kimberon. Mas todo mundo que vem no inbox pedir dica, pedir ajuda com material, eu tô sempre disposta a responder. Eu tiro um minutinho todo dia que eu respondo. E eu acho muito legal que atualmente tem muitas mulheres vindo falar comigo. Porque se sentem mais confortáveis. Show de bola. O machismo parece que é um pouco mais tóxico no RPG, né? Você também que é desse hobby, né? É um campo que até, como ele é construído, sempre foi construído pra homens, né? É um ambiente masculino, vamos dizer assim. E que as mulheres todos os dias estão aí entrando com força total. E não vou negar, atualmente, continua existindo vários momentos em que as mulheres são menosprezadas no meio. Tem uma piadinha em alguns grupos que eu acho... Aí já virou chacota, assim, né? As meninas já levam numa boa. Mas que mulher sabe pintar miniatura porque faz unha? Eu achava isso um absurdo com esse comentário. E dentro do RPG é a mesma coisa. Eu falava que as mulheres não conseguiam interpretar personagens fortes. Que elas não conseguiriam deixarem um jogo chato, sabe? E sendo que eu acho que as mulheres estão aí pra agregar. Melhorar, sabe? Sempre trazendo um lado diferente, uma visão diferente pra mesa. Eu sempre, desde o começo da Kimeron, desde quando eu entrei na Kimeron, a minha ideia foi sempre aproximar o máximo possível a empresa de quem eu trabalho, né? Com as pessoas que compram de mim, com meus clientes. Então, qualquer evento, qualquer pessoa que iniciasse alguma coisa e viesse falar com a gente, a gente tava lá de parceria. Nem que fosse um kit de miniaturas que a gente conseguisse dar pra essa pessoa sortear. Ou a presença em algum evento. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem o Sesc Geek. Que é um evento que a gente tá desde o primeiro momento. Eu tô citando esse porque foi um dos eventos que eu mais vi meninas participando. E elas iam, muitas vezes, pra uma oficina de pintura que eu ministrava. E já saíam e iam aprender a jogar RPG. E elas foram muito bem aceitas. A gente sempre deixou um ambiente muito agradável pra receber as pessoas. A gente nunca convidou ninguém que a gente não conhecesse pra mestrar. Então, a gente sempre quis deixar um ambiente agradável pra qualquer um. Eventos como o da Contos Errantes também, que é um canal atual muito bom de material. de todo quanto é tipo de cenário de RPG. Eles também fizeram parceria com o Sesc. Então, fazendo esses eventos lá. Então, a gente vê que cada vez mais esses projetos estão unindo pra deixar o RPG confortável pra todo mundo. Perfeito, Lê. Concordo com você. Eu tô tentando achar aqui o seu canal, não achei. Meu canal é... Vamos junto. L-E-T-H-S-Paint. É isso que tá aqui embaixo. L-E-T-H-S-Paint. Ele tá achando um outro que tem... Tem 13 mil. Não, nem eu não. Só que... É um rosinho aí. É um rosinho. Mas tem um H. Você já colocou o L-E-T-H? Deve ser... Eu coloquei. L-E-T-H-S, não é? Isso. Que lindo, né? Que professor mais incompetente, não consegue achar. Ah, você que tá assistindo o professor Lúdico, se você sabe aí. Ajuda o professor Lúdico aí, Marcos Loureiro e Izuca. Põe aí pra mim aí. Manda o link aí, por favor. Vou ver se eu consigo aqui também. É. Vamos lá, então. Lê, como que você vê... Agora veio uma pergunta bem polêmica. As almas peludas no hobby. Aí você pode falar do hobby, tanto de pintura de miniatura, como de RPG, né? Eu não entendi. O que seria almas peludas? Almas peludas? É. Aquele cara aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. O cara não pinta nada há três séculos. Aí ele olha assim, pega essa miniatura e fala assim... Ah, essa pintura aqui é básica. Olha, vou falar a verdade? Eu nunca tinha visto e nunca falou isso pra mim, não. Ah, que beleza. Só porque... Assim... Vem gente falar... Ah, você poderia ter feito assim, assim, assado. E eu recebo numa boa. Até porque as pinturas, principalmente, que eu posto no meu canal pessoal, são pinturas que eu... Às vezes eu coloco um detalhezinho a mais, alguma coisa. Mas são pinturas rápidas. São pinturas que eu faço em uma hora, duas. E não é uma pintura trabalhada absurdamente, né? Então... Eu sou uma pessoa que lida mal com o comentário negativo. Bem, meus amigos sabem disso. Mas eu consigo conversar bem com as pessoas que... Que... Que dão, né? As opiniões. Acaba que as pessoas que vêm até a mim, no canal, são pessoas que estão iniciando também. E eu gosto é de dar dica. Eu gosto é de pegar material... Eu, por exemplo... Eu... Com o material importado. Olha! Eu nunca usei nenhuma tinta importada. O meu primeiro pincel importado, eu comprei há poucos dias, porque eu precisava de um pincel filete. E eu fui lá no mercado da RPG e pedi pra ele lá. Me ajuda aqui, que ele também é daqui. Me ajuda aqui, que eu não conheço nada de coisa importada e eu tô precisando de um pincel. Pra fazer algumas pinturas específicas. Então, assim... A Kimberon só usa material nacional e todas as pinturas que eu faço, eu só uso material nacional. Mas pela ideia de que eu quero muito que o material que a gente tem aqui cresça dentro do hobby também, né? E que eles também utilizem... Trabalhem com tintas pro hobby. Que eles desenvolvem tintas pro hobby, né? Então, quanto mais essas empresas conhecerem o RPG... Mas elas vão ter vontade de desenvolver tintas específicas, né? Produtos específicos pro hobby. Show de bola, eu tô mostrando aqui algumas imagens aí pra galera ver. Olha aí que bacana, pessoal. Olha, a caminatura é tão linda. Só pra ilustrar um pouco. Eu tô apaixonada nela. E vamos entrar um pouco no... Oh, pô, tem que entrar o cara chato. Caramba. Aí, Facebook vai ter que me pagar por essa. Vamos lá. Vamos entrar aqui no RPG também. O que que te levou, né? E como que você se apaixonou também pelo RPG? Então, o que que te levou a se apaixonar pelo RPG? Ah, RPG... RPG é muito bom, né? RPG é uma coisa muito divertida. E eu vejo no RPG, pra mim, atualmente, um momento de juntar os amigos. E eu sou uma pessoa que gosta muito disso. De ser anfitriã, de... Tanto que toda vez que vai jogar pra esbrilhante, às vezes, é eu que tô recebendo. E eu acho isso divertido. E eu sempre gostei de personagens meio truculentos, assim, né? E eu sempre gostei de jogar com personagens que fossem... Eu jogo, basicamente, 3.5. Joguei um pouquinho de 5.0. Mas a maioria das vezes foi fantasia medieval. Daqui a uns dias, eu tô entrando em uma mesa de tormenta. Mas sempre jogando com bárbaros ou algum druida que vira um bicho muito grandão, muito do mal. Então, é uma forma de você extravasar. Uma forma de você brincar com seus amigos. Ah, é muito bom. Aí, achou. Então, não é no YouTube. É no Instagram. Ah, é no Instagram. Eu falei errado, me perdoe. Eu fiquei procurando. Eu devo ter falado errado. Legal, olha aí. Mas a gente vai voltar aqui também pra falar. E você usa essas aqui, né? Essas tintas aqui da Silver Bright. É, atualmente eu sou patrocinada pela Silver Bright. Oi, tá? Eles me dão um patrocínio legal. Chegou uma caixa deles aqui de sexta-feira. Eu ainda tenho que mostrar pra galera que chegou umas coisas muito legais. A tinta da Silver, elas não são especializadas em miniaturas. Porque ela é uma tinta que ela tem a função de ir pra qualquer base. Pode ser madeira, pode ser vidro, porcelana. Ela aceita. E algumas ela promete que não precisa nem de primer. Mas pra miniatura ali, precisa de um primerzinho. E é interessante ter essas tintas, que eu gosto bastante. É uma tinta que rende muito. E tem uma diversidade de cores muito maior que a Acrylex. Então foi por isso que eu comecei a trabalhar com as tintas da Silver. Porque eles têm um catálogo, assim, principalmente de metálicos. Eu sou apaixonada dos metálicos deles. É uma, assim, e no branco, preto e laranja, que a da Acrylex deixa desejar tanto. Então, basicamente, eu trabalho com o médium fosco, ou o verniz fosco da Acrylex da Corfix, junto com o diluente deles e a tinta deles. Que fica perfeita. Ela fica um acetinado. Fica uma cobertura legal. E tem umas cores... Nossa! É sensacional. As cores da Silver são... Não tem nem como falar, assim. É muito boa. Show de bola! E eles estão sempre... Você que tem mais contato com eles, parece que eles... Eles vêm melhorando a fórmula, né, Lê? Sim, cada vez... A tinta deles está cada vez melhor. Por um tempo atrás, eles prometeram começar uma linha mais para robismo. Mas eu acho que, devido ao crescimento da empresa mesmo, depois veio a pandemia, não foi-se para frente esse projeto. Mas eles sempre apoiam a gente, sabe? Já me apoiaram, já apoiaram alguns outros pintores locais aqui. Tem algumas lojas aqui em Goiânia também que trabalham. Tem várias lojas já de hobby que trabalham com a tinta da Silver Bright. A Arsenal e uma loja física que a Vivarde trabalha com essa tinta. Então, a gente já indica, né, para a galera que está começando. Ela é uma tinta que precisa de uma diluição, de um específico. específico, mas ela tem uma gama de material. Eu mesmo recebi umas pátinas que eles costumam usar para gesso, para alguns detalhes. Mas eu já vi que dá para você usar num escudo, para você fazer uns detalhes de dry brush, para você usar num cenário que precisa de uma coisa mais iluminada. Então, assim, a minha ideia é tentar pegar esse material, que muitas vezes é utilizado para madeira, para cerâmica, para gesso e transformar na utilização para minis, né? Legal. Quando eles lançaram, quer dizer, quando eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com eles, acho que era entre 2014 e 2015. E aí eles me mandaram, né, três, assim, metálicos, e um verde e um vermelho. Mas o verde e o vermelho, principalmente o vermelho, parece que tinha muita coisa metálica no meio. Quando você passava, ela dava um ar. Então, o que o pessoal está falando é que eles melhoraram isso, que não tem mais isso. Sim. Eles têm as duas cores, né? Eles sempre têm os tons metálicos e os foscos. Mas o fosco sempre é muito brilhante. É sempre muito brilhante. Porque a ideia deles é ter uma tinta que ela cobre muito bem. Então, ela precisa ter uma carga muito pesada. Ela precisa ter uma carga ali de... A gente fala de verdes, uma carga de resina que pega muito bem. Tanto que eu já passei em madeira e MDF. Não suga, não perde. Não perde a tinta. Eu tenho tinta dele já mais de ano e meu potinho está cheio, sabe? Porque ela dilui muito bem. Ela dilui muito bem. Só que é uma tinta que você tem que trabalhar. Não é uma tinta pronta, igual a gente tem essas importadas. Você tira do potinho e bora trabalhar. Não, é uma tinta que você tem que trabalhar. Você tem que diluir. Eu estava olhando aqui se eu tinha alguma coisa deles aqui, mas acho que eu só tenho a minha caixinha ali dentro. Dá para pegar. Mas é muito incrível. Eu gosto pela quantidade de cores e pela pigmentação de cores específicas. Por exemplo, laranja, que é uma cor muito difícil de se trabalhar com acrylex. Vermelho, branco, o preto deles é muito bom. Eu mesmo, eu preparo meu próprio... Lá na Quimbra a gente não trabalha com potinhos, né? E tem muita tinta lá que a gente faz galão. Então, não dá para trabalhar com... Igual, esses dias para trás a gente entrou em uma discussão sobre o wash num grupo. E eles foram me dizer quanto que custa um galão de wash dessas marcas de Warhammer, dessas... É um preço que eu não consigo repassar para o meu cliente. Eu tenho minha receita de wash e eu faço galões. Eu faço galão de wash. Tá certo, você usa bastante. Eu uso muito. E não dá para importar e usar esse tipo de material. Porque senão, em vez de vender uma miniatura a R$10, eu vou ter que passar minha miniatura para R$25, R$30, porque é muito caro. Exatamente. O Letícia, qual que é o sistema de RPG que você mais gosta? Eu conheço poucos, de verdade. Tem problema, mas qualquer coisa mais gosta. Mas eu sempre gostei muito do 3.5, eu acho que por ter jogado mais. Que legal, D&D, 3.5. Eu gosto muito, D&D. Eu acho que eu joguei com o Daniel, que começou ali atrás de uma vez. Eu joguei com ele, Dungeon World. Eu gostei muito. Não sei se foi a narrativa ou se foi a história que ele trabalhou com a gente. No evento, que é aqui em Goiânia também. Mas assim, eu também gostei muito da facilidade do sistema. Para iniciante, para você pegar a galera ali num one shot. Ah, eu gostei muito do sistema para um one shot. Porque se você pegar a 5.0 que saiu agora, é mais fácil do que a 3.5. Sim, com certeza. Já joguei algumas ali, já. Mas não... A paixão... É, já vou falar que casa de ferreiro espeta é de pau. Não dá tempo de ping jogar mesmo. A gente fica mais montando o personagem conversando do que jogando, na verdade. E cenário? Qual que você mais gosta? O cenário. Ah, fantasia medieval, né? Beleza, fantasia também. Mas assim, você joga um cenário tipo Forget Helms, Dark Sun, Planetscape... Não, eu tenho cenário próprio. Cenário próprio. Olha só que ideia legal, a Kimiron lançar um cenário um dia, né? Um cenário para RPG. Hã? Kimiron... Não conta as coisas. Ah, eu não estou sabendo, né? Não, mas a gente tem essa ideia, assim, de montar um cenário da Kimiron aí. Pô, e aí com as miniaturas, a galera vai ficar louca, né? Imagina que legal. Então, poxa, legal. Se precisar de ajuda, fala com nós aí. Eu, o Zucão, a gente curte RPG, né? Com certeza. Quem que não gosta? Meu filho apaixonado também. Coisa boa. É de família. O Zucca também. Pega o filho dele e bota um pincelzinho na mão e fala... Vai, menino! Pois é. E vai, você vai ver. Vai! Chegar na idade do Zucca, meu Deus do céu. Então... O Leonardo da Vinci. É isso aí. E quais seus outros hobbies geeks? Tem outros? Ah, eu acho que atualmente, assim, eu não tenho... Eu acho que quando eu não estou pintando, eu estou pintando. Literatura. Você gosta? Literatura fantástica. Ah, gosto. Gosto, gosto bastante. Na verdade, eu sou mais a galera da série, né? Gosto também. Eu gosto muito de assistir muita coisa, assim. Mas o básico mesmo. Stranger Things da vida. Eu gosto muito de série. Eu acho muito bom série. O que você está assistindo agora? Mandalorian? Eu estava revendo coisas antigas agora. Eu estava assistindo o Harry Potter desde o começo. A gente sempre assiste o Senhor dos Anéis várias e várias vezes. Uau! Eu estava assistindo de volta para o futuro, que eu não lembrava algumas partes. Eu fiquei, assim, muito encantada. Posso dar um... Vou te dar uma dica. Pega o... Se você estiver aí, tem o seriado This Is Us. Eu comecei essa semana. Olha aí. Eu sou uma pessoa horrível. Sou uma pessoa horrível de memória. É muito legal. Mas eu comecei a assistir essa semana. Eu estava toda apaixonada. E um outro que é fantástico também. É esse, o Gambito da Rainha. Que é sobre... Já assisti. Já assisti semana passada. Gostou? Gente, assiste. É muito bom. É muito bom. Porque é uma mulher muito claçuda. E muito inteligente. E muito louca. É muito bom. Ela é top, né? Ela é uma grande atriz. Eu achei ela fantástica. Fantástica. E também uma outra também que eu acho uma grande atriz também. Eu não sei o nome. Eu não guardo o nome dela. Eu não guardo o nome nem dos meus amigos. Eu não guardo o nome da atriz. Eu sou o pastor do que eu não conheço nada. Porque eu nunca lembro o nome de nada. Mas eu tenho certeza que você já assistiu. N com E. Já? É fantástico, né? Muito bom. Muito bom. A new and with an E. É muito bom. É muito bom. A forma que é construída a história daquela série é muito incrível. E você consegue perceber todas as nuances da época. A mente dela muito mais pra frente do que era no momento. É uma série muito boa. É uma série muito incrível. Quando eu era criança, passava na Record uma série que chamava Os Pioneiros. Tava passando na TCM uma época aí. E eu apresentei pra minha esposa essa série. Falei, isso aqui eu assistia com os meus pais, meus irmãos. A gente gostava muito. Porque ela não gosta muito de coisa antiga, né? Mas essa daí ela gostou pra caramba. Aí quando a gente começou a assistir a Anne com o It E. A gente, logo a gente falou, você vê, né? Tipo um Pioneiros. Tá muito melhor, assim, né? Lógico que é uma história. Mas lembra um pouco aquela ideia. Muito legal, pessoal. É bem família mesmo. Então vale a pena. É muito bom. Muito bom mesmo. É uma série. A dica do próprio e da empresária. É isso aí. É muito bom. Mas é bom mesmo. Vamos falar então sobre a Kimiron, né? Uma mulher aí à frente de uma empresa tão bacana pro nosso hobby, né? Eu acho que hoje é a única que tá em funcionamento. Fazendo miniaturas só são vocês, né? Assim, de metal. Eu acho que sim. Tem algumas empresas que estão entrando aí no mercado. Mas que eu saiba, no momento sim. Não sei se o pessoal da Ford Profana ainda faz. Ah, é? Tem a Ford. Tem a Ford Profana. As miniaturas deles são incríveis. É de Boris. A escultura do Boris. Mas eu não sei como é que eles estão funcionando. Mas acho que nacional, produção nacional... Larga escala é vocês? Larga escala é, gente. Acho que a gente é a única empresa que trabalha com uma extensão dessa de miniaturas. Olha, antes da gente entrar e falar mais um pouco sobre a Kimiron, eu vou dar uma passada aqui. Tem bastante gente aqui, ó. O Vini Souza, aluno meu lá da escola. Municipal aqui. Um beijo, Vini. Fica aí com a gente. Falou boa noite, professor. Savity Modelismo. Olha aí, nosso parceiro. Está aqui com a gente também. Jonatas Leão, nosso apoiador lúdico. Opa, boa noite. Pintando um lagarto, chamando a Kimiron nesse momento. Ai, que peça maravilhosa. Jonatas, manda para mim aqui no WhatsApp. Manda foto, manda foto. Que é o que eu ponho aqui. Ai, que eu ponho aqui. Ah, ao vivo. É, ao vivo eu ponho, cara. Manda aí, já até liguei aqui. Demetrio. Mulheres são super bem-vindas ao RPG. E quem não respeita, só uma coisa a fazer. Rola a iniciativa. Não, rola vai embora, né? Some. Sai fora do hobby. Se você é seletista, some do hobby. Pelo amor de Deus. A Laerte Machado, cara. Se não for o maior pintor de figuras do Brasil. Você sabe quem é, né? Sei. Um dos maiores do mundo, cara. Inclusive, ele me mandou um presente que já gravei até vídeo. Até chorei. Brincadeira. O mestre é a Laerte, pessoal. Olha que legal. Poxa, que satisfação. O Marcão falou que estava lá no... No Instagram, falei errado. Exato. Que bom saber que estava vendo esse movimento. É isso aí, garoto. O Pesquedito mesmo, do que a gente estava falando de projeto, teve as lives, né? Estão todas disponíveis aí, depois que vocês quiserem assistir. É muito interessante o projeto ter isso. Beleza. Aqui, o João Melo. Boa noite, professor. Boa noite para a convidada também, né, mano? Boa noite, João. Entregou a idade. Entregou a idade. Eu que entreguei, né, que eu assisti piô-me. É, esse eu não conhecia. Desculpa, eu não pude me alir a você aí. É, eu assisti Jornada nas Estrelas original, bicho. Ah, pense o quê? Eremita Perdido. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Boa noite. Isso aí. Você sabe o que eu acho muito bom? Eu conheço esses nomes. Eu acho tão legal, porque eu presto atenção muito. Todo mundo que me manda mensagem, todo mundo que me manda mensagem na química não fala comigo. Todo mundo. É eu que respondo todo mundo. Todo mundo, em todo lugar. Atualmente o Alif me ajuda com os e-mails, mas Instagram, Facebook, WhatsApp, é eu. E eu decoro o nome das pessoas. Caralho. Dos legais e dos chatos. Meu Deus do céu. Olê, como que surgiu... Vamos entrar aqui na Kimeron. Aham. Definitivamente. Como que surgiu a Kimeron? Como que foi a história? A Kimeron, ela surgiu de um grupo de pessoas que queriam ter a possibilidade de ter miniaturas em mesa, porque nem sempre a gente tem a condição de importar, né? Na época, não tinha impressão 3D, e a gente via aquelas, né? Tinha aquelas peças que a gente fez em revistas, que vinham para a coleção, mas eram peças que, às vezes, a gente não tinha... não se tem a condição de comprar, né? E conhecendo a RPG, o grupo começou a construir, a fazer as suas próprias peças e estudar. O Sinésio mesmo, que é o... que é ele que começou a Kimeron, ele que começou estudando e desenvolvendo as próprias técnicas para fazer tanto as peças mesmo, as esculturas, quanto o maquinário. Hoje em dia, graças ao financiamento coletivo, a Kimeron conseguiu melhorar. A gente saiu do total artesanal, porque a gente tem alguns processos, poucos processos, que a gente tem um maquinário para ajudar, mas praticamente tudo que a gente faz na Kimeron é manual, artesanal. Então, foi ele que iniciou, né? A Kimeron. Eu vim depois. Eu conheci o Sinésio e comecei a trabalhar junto com ele algum tempo depois. Eu acho que agora eu devo fazer uns 8 ou 9 anos de Kimeron já. E ela tem uns 11, e ela tem uns 8 anos. Então, assim, começou dessa vontade mesmo de ter as próprias peças, de ter o que jogar e ter, aqui no Brasil, todo mundo ter acesso, né? Perfeitamente. Legal. Mas como que você entrou? Como é que foi isso? Como que você falou? Ah, vou entrar aí nessa empresa aí, maluca. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Como é que foi? Na época, eu namorava o Sinésio. Aí a gente começou a namorar. E eu comecei a pintar miniaturas na época. E ajudar ele. Que negócio, né? Ah, você está aí? Me ajuda aqui. E aí a gente começou a fazer as coisas. Às vezes eu pintava muito cenário na época. Eu gosto muito de cenário. Você não tem noção. Eu adoro pintar cenário. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de pintar. Tirando barril. E... Os meninos morrem de rir que eu odeio pintar barril. E... Baú. Grade. Grade, que as gradinhas é um saco. Eu sujo o dedo. Borra. Ah, bosta. Mas... Comecei a ser bem pintado. Vou até pegar uma aqui para mostrar para a galera. É por isso que eu choro. Porque é fininho, pequenininho. Galera, olha isso. Olha isso. Imagina não borrar isso. Aí, pessoal. Baba aí. Professor tem. Você não tem. Eu tenho. Você não tem. Mas pode ter. Tem os kits de cenário daqui. Poxa, muito legal. Mexendo na cara. Ué, mas... Não tem, mas vai lá no site que tem. E se não tiver, logo vai ter. Nossa, adorei. É de resina essa daqui, né? Sim, elas são de resina. Elas são de... A maioria dos cenários são de resina. E se tem metal, é algum detalhe. Porque algumas peças são dois moldes. Tem que montar, né? Então... Mas a maioria são de resina. Que nem a mesma resina da base. Olha aqui. Gabriel Rosini por aqui. Boa noite. O João mandou boa noite para você. Boa noite, Letícia. Que bom que é artista. O Paulo Ferreira. Aguardando ansiosamente o retorno do bar do João. Johan. O Johan. Ele já está em produção. Olha aí, que show. E olha quem apareceu aqui, lá no Facebook. Tem que atrasar no YouTube, Vanessa. Que negócio é esse? Esse aí é só para quem não conhece. Olha aí. A Vanessa. O Duarte também. Da V Miniaturas. É. Que eu falo que é a maior. Vitória sensacional. Ela e a Manu comandam ali, ó. As duas, né? Mas eu acho a Vanessa a maior de todas. Brincadeira, Manu. Essas duas são excepcionais. E quanto aos kits e cenários, você sabe mais ou menos quantos kits vocês já produziram aí? Meu Deus, não. Não. Não, não. Não de quantidade, assim. De cenários diferentes. Tipo... Ah, sim. Eu acho que dá para ter uma ideia. Porque quando eu conheci a Kimberon, já existia o kit caverna. Mais um. Alô. Quando eu entrei na Kimberon, já existia o kit masmorra. Depois a gente desenvolveu o kit do Ujão 3D. Que eram os dois ou três tipos de kit de estrada. Que é o kit mais pedido da Kimberon até hoje. Mas é o kit mais difícil e mais complicado. Nossa, que kit desastroso. Que é um outro kit. Então já foram quatro. Mas como mexer com resina é uma coisa muito difícil. É um negócio, assim, muito demorado. A produção de metal, de miniaturas, é muito mais rápida em comparação à produção de resina. E a gente tem uma perca de material muito grande. E esse tipo de material, ele vence. Não é igual a metal que a gente deixa guardadinho. Então, pessoal, às vezes a gente não tem lançamento de cenário. Por causa disso. A gente tem o kit taverna também. Então foi o dungeon, a caverna, taverna, estrada. Acho que foram cinco ou seis kits grandes, assim. E com o tempo, a gente foi diminuindo esses kits. A gente teve várias edições menores. Ou com, tipo, kit ferreiro, kit... A iluminação. A gente fez kits menores, né? E com o tempo, algumas peças... A gente teve o kit de tortura, que era um kit sensacional também. Que tinha uma criotina. Uma mesa de tortura bem legal. Com o tempo, as peças que... Os moldes vão estragando. A gente tem a matriz, mas com o tempo os moldes desgastam. E a gente tem que reproduzir esses moldes de novo. Às vezes não compensa. Algumas peças não compensam. A gente vê que é uma peça muito difícil para produzir. Que demanda um tempo. Que logisticamente não faz sentido. Então, por isso que algumas peças a gente vai deixando de fazer. O kit de estrada é um kit mesmo que a gente deixou de fazer. Porque é um kit muito complicado. Ele rasgava muito molde. Teria que ser refeito, esculpido do usuário todas as peças. Pensando novamente numa posição para encaixar melhor e ser uma produção mais fácil. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de você produzir uma peça. Não é qualquer coisa que a gente consegue produzir e que fica bom. Às vezes a gente até produz e no final das contas não fica bom. A gente tem que refazer o molde, refazer a matriz, a própria matriz para encaixar na logística de produção. Nossa, caramba. Agora, então, mas você sabe mais ou menos, assim, não é a quantidade de kits que você já vendeu. Não, eu sei, mas é porque se for os kits grandes, vamos pensar assim, kits grandes. Os kits maiorzões, eu acho que foram seis. Agora, os pequenos, esses grandes, assim, de estrada, taverna, dungeon. Tem dois tipos de dungeon, dois tipos de acessórios. Já, já aumentou, teve aí uns seis ou sete. Agora, os menores, é kit iluminação, kit ferreiro, kit tortura. Aí, já foram mais três. Ah, do Instagram tem, eu vou abrir o Instagram, que é para mim fazer feio. Não, mas vai ter uns quinze. Vai ter uns quinze, fácil. E miniatura? As figuras, sabe? Entre monstro e tudo, mais de cem, não? Ah, com certeza, mais de duzentos. Mais de duzentos. Sim, porque, pensa só, a Kimeron tem 11 anos. Ele lançou a coleção, o Cinesco lançou as primeiras coleções, e com o tempo, a escultura dele foi melhorando, e ele não queria mais produzir aquilo. Então, já foi para a segunda leva. E aí, a gente fez miniaturas para a Old Dragon. Todas aquelas miniaturas da Old Dragon, são escutadas pelo Cinesco e produzidas pela Kimeron. Só do financiamento, são oitenta? São oitenta. No nosso site, a gente teve que ter mais ou menos uns cento e sessenta produtos. Alguns são kits. Então, assim, repete, né? Mas aí, com certeza, a gente já passou de miniatura, já deve ter passado o número de duzentos, a gente vai chegando em trezentas já. Nossa, que legal. Fácil, fácil. Quer dizer que o pessoal aí já está colecionando. Olha, essa aqui não sai mais. Olha, esse aqui tem o quê? Tem gente colecionando. Tem. Legal, né? Eu conheço uns aí que não entrega de jeito. Teve um dia que eu fui numa roda de amigos e um deles soltou, assim, do bolso. Olha, eu tenho uma miniatura da Kimber. E eu falei, menina, essa miniatura é, tipo, primeira coleção. E ele não desfaço de jeito nenhum. Olha lá, que legal. É raridade. Isso que é bacana, né? Isso é muito bacana. Vem cá, você falou um pouco aí da matriz. Quanto tempo dura, mais ou menos, uma matriz? Por exemplo, você acabou de criar aí, sei lá, o paladino, a paladina do sol. Quanto tempo dura? Uma matriz, se você guardar ela bem, se você armazenar sem cair no chão, essas coisas, a matriz é a peça de hipóxia, é a escultura. Ela dura muito. Você tem escultura ali guardada de muitos anos. Não uma peça que estraga com facilidade, principalmente se a material base dela for muito bom. Não tiver ressocada, essas coisas, se eu não deixar ela pegar no sol, esse tipo de material. Mas, às vezes, a gente não produz ela de novo porque a peça já não é, já não parece, mas a empresa já não parece mais o escultor. Mas uma matriz dura muito tempo. Pra fazer as miniaturas, a gente, a partir da matriz, a gente faz um primeiro lote, um número X dessas, pra gente reproduzir novamente, pra gerar os moldes maiores. Por exemplo, uma miniatura de metal. Eu tenho uma aqui perto? Eu não tenho nenhuma sem pintura, mas aqui, eu tenho um esqueleto. Fazendo de conta que isso aqui é uma matriz. Eu pego essa matriz, eu replico ela no molde, mais ou menos vai caber 10, eu faço 10. Aí eu tiro o molde dessas 10, juntas, e faço um molde, pra replicar elas em grande escala. Ah, entendi. Legal. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal? Pessoal, penso que a gente não vai falar, mas a gente fala, né? A gente fala sempre. Tem muita gente, muita não, né? Na verdade, tem alguns, algumas pessoas que ficaram bastante preocupadas aí com o atraso da Kimeron, do financiamento coletivo. O que você poderia dizer para os seus clientes aí, especificamente do financiamento coletivo? Do financiamento. Então, o financiamento foi um negócio, assim, muito absurdo. A gente não esperava o alcance que a gente teve. Foi uma coisa, assim... Brutal. Brutal. Sobrenatural. E, logisticamente, a direção naquele momento não conseguiu prever tantos problemas como a gente teve. Logisticamente, a quantidade de apoiadores foi absurda. A gente não teve a condição, a gente não teve o pensamento na hora de a gente fechar, encerrar o catarse antes, para não ter aquela quantidade de apoiadores. E o que mais ocorreu foi... Uma coisa que eu até comentei aqui hoje. Foi o problema de logística. Na produção das coisas. Por exemplo, algumas peças matrizes não se encaixaram bem quando a gente foi reproduzir. Então, a gente teve que refazer várias matrizes. Então, imagina. Várias peças já estavam prontas. Já tinham fotos, já tinham reprodução. E na hora de tirar do molde, a peça não deu certo. Então, a gente teve que refazer, mudar a matriz para fazer um novo molde. Outras coisas que também aconteceram, assim, muito sérias, foi que... Vários meios... Não existe. É uma coisa que não existe no Brasil. É produção de miniaturas. Então, tudo que a gente faz na Quimera é do zero. Nada que a gente copia... Não é igual bijuteria ou não é igual qualquer produto. Sei lá, um quadro que todo mundo faz. Se você for chegar no YouTube, como fazer um quadro? Você consegue fazer. Você consegue copiar aquele material. O processo de produção, pelo menos. Não, tudo na Quimera é desenvolvido do zero. A gente tem aí algumas empresas internacionais que a gente dá uma olhada. A gente conhece o processo de produção. Mas a gente não tem aqui. Então, tudo é adaptável. E muita coisa a gente teve que adaptar e muita coisa não deu certo. E a gente achou que ia dar certo. A gente já tinha tentado algumas coisas e não deu certo. muita coisa, principalmente a gente colocou preços daquela época no financiamento e atualmente, atualmente. Preço de molde, por exemplo, aumentou três vezes. Então, meu orçamento do início do financiamento para um ano depois, que era... tripicou. Principalmente agora na pandemia, o que eu estou com mais problema agora, nesse momento, por exemplo, para finalizar o financiamento, é que as minhas empresas de resina não têm o meu material. Não tem. Eu já procurei várias empresas e quando eu acho, é uma quantidade pequena que está sete vezes do valor original. Nossa! Imagina eu comprar um material que está sete vezes mais caro. Então, o meu maior problema atualmente é finalizar, porque está tudo produzido de matriz, de molde, já está assim, alguns processos ainda a gente está fechando, mas a gente tem... está caminhando. Em momento algum, a Kimberon parou de produzir o financiamento. O Lê, quer dizer que vocês têm que ir devagar para não falir a empresa. Exatamente. Não dá para entregar tudo de uma vez. A gente chegou a quase falir. Na verdade, a gente faliu mesmo. A gente fez... A gente ficou sem salário, a gente demitiu, quem dava para demitir, ajudou quem... Ficamos só nós ali. Nossa! E a gente... Hoje em dia, a gente precisa lançar pequenas coisas para poder ter o dinheiro de terminar o financiamento, porque senão não fecha as contas. Não fecha. Por exemplo, a resina de qualidade aumentou muito. Demetro conhece muito sobre resina. E a gente desenvolveu uma técnica para resina quebrar menos, que é uma mistura de resinas. E uma delas não tem mais no mercado. Eu estou falando sério. Essa semana eu fui na indústria, conversei com o produtor, ele falou, eu não tenho para importar. Meu Deus do céu! Não tem para importar. Então, assim, eu consigo de outras formas. Mas, assim, de pouquinho, mais caro, lento, chega mais devagar. E se eu comprar de muito, se eu comprar uma quantidade muito grande, eu vou perder meu material. Não compensa. Então, eu não quero entregar para os meus clientes, para as pessoas que me apoiaram, um material ruim. Eu não quero que na primeira mesa que eles coloquem o material, ela caia, sei lá, de uma mesa, ou ela tombe na mesa porque alguém esbarrou e quebre. Eu não quero esse tipo de material para a minha empresa. Eu não quero que meus apoiadores recebam isso. Todo mundo conhece a Kimbrun como um bom material, tendo uma qualidade excepcional. Nossas miniaturas, elas muito dificilmente, elas quebram. Elas podem soltar uma base, quebrar uma resina ali, que é normal, mas elas não costumam quebrar, elas não costumam descascar. São peças muito duráveis. E é isso que eu quero entregar para todo mundo. Então, a gente tem aí, a gente não divulga prazo, porque a gente não sabe como é que... Hoje mesmo, hoje, hoje, dia 16, às duas da tarde, eu fui numa loja que vende caixa, caixa de papelão. Você acha que eu consegui comprar caixa de papelão hoje? A pandemia não tem celulose, por causa da pandemia, o Brasil está sem celulose, e está limitando a produção de caixa de papelão. Mas como que o Brasil produz... O Brasil tem... A celulose é nossa! Exatamente. Que coisa de louco, né, Letícia? O nosso país é complicado. Hoje, eu não consegui fazer compra de caixa de papelão para embalar as miniaturas do financiamento. Embalar as miniaturas que eu envio para vocês diariamente. é um processo lento, eu sei que é lento, eu sei que está todo mundo esperando, mas eu estou fazendo assim com muito cuidado, com muito esmero, e a gente não divulga data, mas a gente tem uma proximidade que até o primeiro semestre do próximo ano, todo mundo esteja com as miniaturas em mãos. Olha aí, um galão de 1,8 kg foi de 200 para 800 reais. Meu Deus do céu! Está vendo? São valores assim, que não sou nem eu que estou dando desculpa, está vendo? O próprio Demetrio está ajudando a gente aí, falando sobre os preços da resina. Caramba! E vocês, mas vocês estão entregando, né, aos poucos? Sim, a gente já entregou o primeiro lote, toda a parte de metal, é porque assim, tem algumas peças que vão ser unidas, né, metal com resina, algumas vão ser só resina, algumas já estão em produção, outras já estão, tem muita caixa, por exemplo, o pessoal pergunta assim, ah, mas vocês estão vendendo as peças do primeiro lote. Estamos, a gente precisa fazer um caixa, mas a gente não continua. Ah, não sei. Cara, o dólar também subiu bastante, Gabriel. Está bem carinho, o dólar, assim, está bem complicado. Pois é. E a gente quer entregar um material bom, a gente quer entregar uma coisa bem pintada, bem feita, e as peças do primeiro lote, a gente colocou até desprezou a venda, entregou para quem quis pegar, muita gente pegou, porque a gente precisava desse dinheiro para continuar a empresa. E o que a gente está fazendo atualmente? A gente pegou algumas peças, por exemplo, de cenário, antigas, que a gente ainda tinha matriz, outras não, a gente aperfeiçoou e vamos lançar de novo. Olha que legal. A gente está repitando algumas peças, peças mais antigas, que tem uma pintura, já que todo mundo tem, a gente faz uma repintura, atualiza essa pintura e revende essas peças. Então vai ter muito lançamento no próximo mês. E a gente conseguiu fazer algumas peças novas, são poucas, mas são novas, não tinha antes. nós vamos lançar, ninguém está sabendo, vai ser lançar um draconato e um druida, um druida com uma águia na mão, coisa mais linda do mundo, um elfo druida. Vão ser as duas peças que vão ser disponibilizadas na Black Week. Eu nem peguei foto da luz ainda, ninguém nem viu essas peças. Beleza. Olha aqui, o Gabriel falou o seguinte, sim, por isso que vale a pena exportar para quem produz matéria-prima como celulose. E para as coisas que importamos está tudo faltando no mercado, em todas as áreas. Está tudo faltando. Eu entendo, sabe? Negado, parece que não tem, parece que não existe pandemia, todo mundo saindo para a rua sem máscara. Exatamente. Uma grande quantidade de pessoas na rua sem máscara e tal. E está faltando, parece que, não sei, o que aconteceu nos casos... Não dá para entender. Não dá para entender. Não, não, sinceramente, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas a importação está muito prejudicada. Aguardando o lançamento. Olha aqui, o Marcos, Great Joy, falou, eu preciso da instruída com a H. Ele é incrível, eu vou mostrar ele essa semana ainda. Isso aí. Agora, vocês pretendem, no futuro, fazer novos financiamentos coletivos, agora que vocês já têm a expertise, que agora você já sabe o que dá para fazer, quantas peças dá para fazer para tantas pessoas e tal. Vocês pensam mais para o futuro aí? Agora, agora, agora a gente não tem... A gente usou o financiamento coletivo como uma forma de melhorar o maquinário da empresa. É basicamente isso. A gente não... Tanto que todo mundo sabe. tem quem está no... Eles pegam... A gente pega muito... A gente pegou muito isso para melhorar a empresa, não para ter lucro, porque as peças estão muito baratas. Todo mundo pegar, quanto pagou no financiamento coletivo é muito barato. A ideia era só comprar maquinário, não era passear com dinheiro, não era viajar, não era... era produzir, ter peças e produzir, produzir aquelas peças. O Lê, o Marcos falou que o pessoal procura mesmo essas peças mais antigas. Sim, sim. Ah, caramba. O Marcos tem uma coleção que você não tem ideia. Eu sei, eu acompanho o canal dele, eu pergunto as coisas e tal. O Marcos tem um kit estrada completinho, com os cavalinhos e tudo mais, que é lindo, é lindo. Então, assim, financiamento coletivo a Cimmeron não tem previsão de fazer. Mas a gente tem previsão de fazer o que a gente fazia antes, que era as pré-vendas, que são... Porque o financiamento coletivo ele não é uma compra, ele é uma doação, você está apoiando uma empresa. Já a pré-venda não, é uma venda. E a gente tem como... Olha, a gente vai vender 10 kits, então vai ser 10 kits que a gente vai vender. A gente tem uma logística mais fácil, uma logística mais organizada. Ô, Marcão, obrigado aí pelo superchat, hein? Ô, louco, 10... Ó, aqui, já dá pra começar aqui a entrega da pizza. O pessoal, quando gosta da entrevista, gosta da pessoa que está sendo entrevistada também, o pessoal colabora aqui com o superchat, que é uma coisa que vocês podem... A gente gosta mais de mim. Gosta mais de mim. Aperte o superchat aí, pessoal. Eu sou legal, eu juro. É isso aí. Vamos lá, então. Muito bacana aí. É legal que vocês não se escondem, vocês mostram mesmo, olha, até isso, 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 aquilo. Eu acho isso legal pra caramba. Tem gente que esperou 3, 4 anos pra receber jogos de financiamento coletivo também lá de fora. Então, tenha um pouquinho de calma. A gente já tinha falado com o Sinésio, ele já tinha feito a promessa, olha, pessoal, vai ser tudo entregue no momento que for possível e a Letícia está novamente aqui falando a mesma coisa, tenham calma, que eles querem entregar tudo, eles não querem falir, aí vocês não vão saber nada. Então, devagar. Exatamente, essa é a ideia. A gente não quer falir pra vocês não ficarem sem a peça de vocês. Pelo amor de Deus, não vai falir nada. Ainda vai ser proporcionador do meu canal aqui, você vai ver. Vamos ser sim. Aqui a gente é parte de formiguinha. É isso aí. Eu soube de mesmo, ele saiu da empresa, mas ele está desenvolvendo os projetos próprios e o próprio Financiamento Coletivo, que é um projeto dele, ele está fazendo normalmente, ele está junto, ele está trabalhando, está terminando o projeto, a parte dele está sendo feita, nada muda. Ele não está mais como administrador, mas com o projeto ele está completamente ele junto. Leia, eu vou te mostrar uma coisa agora. Lembra que a gente falou pro Jonatas Leão mandar o que ele estava fazendo? Olha aí. Ai, que lindo! Tá ficando muito bom. Legal, cara. Legal mesmo. Parabéns, Jonatas. É isso aí. Tá no caminho certinho, tá lindo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá muito bonito. Parabéns aí. Aquele Lex ali no fundo, pá. Você está quase chegando na Letícia. Ainda falta... Nossa Senhora. Isso aí, eu estou brincando, Jonatas. Tá ótimo. Dry Burst, o cheque dele está perfeito, alinhando as partes ali da pele. Muito bom, muito bom. Você falou da Silver Bright, né, que tem naquela loja, também tem no Mercado RPG, eles também trabalham lá. Ah, o Mercado RPG também trabalha, o Davi trabalha com essa tinta também. Eles têm umas pedras. Vamos lá então para dicas, estudos e pesquisas da Madame Kimeron. Gostou desse apelido? Adorei. Madame Kimeron foi ótimo. Madame Kimeron ou Dama Kimeron, você que sabe. Ai, ai. Madame, que é mais. É, isso aí. Então, você aí, que tem a especialidade aí na pintura rápida, né, quais dicas você daria para o iniciante? Eu gosto muito de falar que quando a principal dica hoje eu conversei sobre isso é a paciência. Por que a paciência? Porque eu não tenho paciência. A gente quer, muitas vezes, chegar no final da pintura, com uma pintura, tentar desenvolver uma técnica nova e a principal coisa numa pintura é as etapas. É necessário que você espere uma etapa secar para começar a outra. Se é necessário, paciente. Às vezes, a gente corre para ter um resultado rápido e atropela as coisas. E acaba que no final não fica bom. Então, estudar, estudar a paleta de cores, estudar um pouquinho ali as cores das peças, né, se uma combina com a outra. Escolher muito bem ali o que você... Antes de começar... Oi, Davi! Oi, Davi! Oi, Davi! É nosso patrocinador aqui, total. Davi, patrocinador do professor. Muito bom. Quase desde o começo do... Junto aqui comigo, pô. Davi também, vem de Quimera. Eu também compro com ele desde que comecei a pintar também, né, Davi? Davi tem um insight muito completo. Muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que não precisa desesperar. Eu acho que o iniciante ele não precisa chegar comprando todo o material importado e desesperar. E aos pouquinhos, sabe? Conheça uma técnica por vez, porque aí você não desiste. Eu acho que isso é o mais importante. Você ir com calma para você não desistir. Olha aí, o Jonatas agradeceu que você falou bem da pintura. Olha aí. Obrigado pelo elogio. Que legal. Acabei vindo atrasado. É, Jonatas? Como assim? E se você fosse apontar um erro? Qual o principal erro no iniciante? Porque eu sei que você é da workshop. A gente vai falar sobre isso. Sim, sim. Mais lá pra frente. É, diluição. Diluição. Eu acho que as pessoas pecam mais na diluição. Ou dilui demais ou dilui de menos. Principalmente porque eu trabalho todo o workshop que eu dou eu trabalho com material nacional. Então, você tem que aprender. e eu acho que isso é muito pessoal também, sabia? É ponto de diluição. Porque às vezes depende do seu pincel. Depende da forma que você quer o seu trabalho final. Que pra mim a pintura é uma coisa pra você. É o seu gosto. Eu, por exemplo, eu amo pintura realista. Eu gosto de uma pintura que você tá na sua mão ali, você tá vendo ela na sua mão e você vê uma peça bonita. você vê uma pessoa ali, você vê aquela transição e eu não gosto muito daquelas pinturas que são bonitas, que são pra foto. Que só em foto elas são muito de perto, elas são muito marcadas, assim. Então, você tem que descobrir o seu gosto. Porque às vezes você não gosta daquela técnica e você força a fazer aquilo porque aquela outra pessoa gosta. então você conhecer o seu gosto e a diluição da tinta acho que é uma das coisas que a gente mais que eu mais converso, assim, quando eu dou a oficina. Legal. E você continua estudando bastante aí pra melhorar suas técnicas velozes? Eu continuo. Eu continuo. Hoje mesmo eu tava discutindo que eu queria fazer um lagarto, os dracodatos, né? de pele metalizada. Só que eu quero desenvolver uma técnica de fazer uma pele metalizada que não se mistura, por exemplo, com armadura. Que as tintas não ficam ali sobrepostas. Como é que você faz uma pele metalizada e uma armadura por cima? Porque a gente vai ter um draconato guerreiro. Então, todos os dias, a cada peça nova, a cada repintura de peça, a gente tenta fazer uma pintura que eu possa depois refazer, né? Porque não adianta eu pegar uma peça, pintar a reduzela, vai ficar incrível. E é uma peça que eu vou demorar um dia, dois dias pra fazer 50. Não compensa. Então, todos os dias, por exemplo, eu uso muito o wash. É uma técnica que eu uso muito na pintura rápida. Só que não dá pra fazer o wash por partes. Então, eu desenvolvo tons de wash que ficam bons pra certos tons, que acaba que eu tenho dois tons de wash básicos. Highlight. Eu não trabalho muito com highlight nas miniaturas, porque é uma técnica muito detalhada. Mas, eu consigo fazer um pouco dela com o wash, dependendo do jeito que eu pinto a base. Então, assim, tudo na quimera é assim, a gente desenvolve uma coisa pra ficar o melhor possível no final. e sempre estudando e sempre desenvolvendo novas técnicas pra as peças ficarem mais divertidas, mais coloridas, serem mais bem vistas aos olhos. Isso aí, tá vendo aí, aluno que tá me escutando aí, que tá acompanhando o professor Lut, com meus alunos aí de escola, tá vendo? Ela pinta 500 por semana quando ela precisa pintar. Não é isso? E ela ainda estuda. Então, mamãozão, tem que estudar aí, entregar as atividades aí de parenteiro. O nosso mínimo aí é de 250 peças por pintor de semana. É o mínimo, assim, tem algumas peças que dão mais, tem umas peças que dão menos, mas o mínimo é 250 peças por semana. Nossa senhora. E quem que te inspira? Você tem alguma pessoa assim que você segue, assim que é mais rápido, algum pintor no YouTube? eu vou ser bem babaca nisso, mas eu gosto, eu não fico me inspirando, eu falo assim, porque se eu ficar olhando demais, eu quero fazer coisas grandes demais, mas não tem como não seguir os principais, né? Esses que você já fez entrevista, tem o Pintando Miniaturas com Átila, tem o Duca, tem você, tem até o Marcos, assim, que mostra um pouco de coisa de cenário, ele faz as luzes dele ali, ele mostra um pouco pra gente. Então, assim, a Manu, a Vanessa, tem pinturas incríveis, assim, eu decoro muito o arroba das pessoas no Instagram, tá difícil de falar. Alia, você não segue nenhum pintor rápido? Não tem no... Que eu me lembre agora de cabeça, eu acho que não, que eu não sigo. Mas, gente, se vocês estiverem me vendo aí, me segue lá, que a gente bate um papo legal. Só que, assim, eu acabo, o que eu vejo, assim, eu meio que do it yourself, sabe? O Duca me ajuda muito, porque eu encho muito o saco dele no WhatsApp. Duca, e essa cor aqui, o que você acha? E ele, ah, é massa, mas não, ficou bom, não. E aí, ele tenta me ensinar um pouco de cor, mas é umas coisas que a gente já sabe, então, assim, a gente troca muito ideia. Eu troco muito ideia com a Juliane, que é uma artista também que trabalha com a gente. A gente conversa bastante sobre... Ela é a pintora, a pintora oficial da Kimmer. Ela me ajuda aí nas pinturas também. mas acaba que eu mesmo que fico... Tudo que eu vejo de todos esses artistas, eu não decoro muito. Eu sou muito ruim de nome, então eu não decoro. Eu vejo, eu sigo um monte de gente e absorvo todo aquele conteúdo e corro lá e converso com quem eu acho interessante. Todo mundo que me manda material, eu compartilho lá na Kimmer, mas agora sim, de cabeça, não consigo. Eu tinha esquecido de ligar uma das luzes aqui atrás do professor. Agora tá ligado. Beleza. Ou uma hora depois. Uma hora depois, né? Cara, eu tenho tocado, porque ele não tem... Você tem que tocar no abajur. Eu roubo, eu empresto, né? Eu empresto o abajur da esposa pra usar aqui, né? Pra dar um tchan diferente. Dá um tchan no cenário. Eu também preciso montar um cenário, meu cenário tá muito por acolhou. E aqui em casa é o seguinte, acabou a live, eu tenho que desmontar tudo, guardar tudo. Não, isso aqui é a minha casinha mesmo, meus sapinhos, desenho da Juliane, tem uma cobra aqui, Ah, virei pro lado errado. Mas, ó, é legal também montar e desmontar, porque... Ah, legal. Porque aí dá pra você montar várias coisas diferentes. Tem uns 3D aqui atrás, ó, que nem de metal eu vivo humano. Tem uns 3D aqui também. Show de bola. Vamos falar então sobre marcas que você gosta, tá? Você pode falar o porquê que você gosta e tal. A gente já conversou bastante disso aqui, né? Eu falo muito da acriléria. É o que eu te falei, eu gosto de trabalhar com marcas nacionais. aí eu vou falando, você vai dizendo, por exemplo, tem uma pergunta besta aqui, mas tudo bem, eu vou fazer. As esculturas, miniatura, qual que você mais gosta? Da Kimber ou... Claro, da Kimber. Lindas, maravilhosas, né? Primer. Primer, o meu, é o que eu produzo. Você produz o primer? Olha só. Sim, aqui é tudo do it yourself. Imagina, eu te comprar primer. Mas eu gosto muito do primer da silver porque eu posso substrar com tinta. Se eu quiser fazer um primer colorido, eu gosto de usar o deles, mas é muito grosso. Aí tem que ter boa solução. Mas o primer que você usa, o que que é? Você fala nas miniaturas de metal, deve ser diferente do que você usa na isina. Sim, essa é uma esmalte sintético. Mas você pode contar? Esmalte sintético, tinta e esmalte sintético. Olha só, que coisa. Aí pega bem no metal, né? Sim, tinta e esmalte sintético. Saquei. Aí tem toda a diluição, tem a forma que a gente trabalha com os tons, mas é esmalte sintético. Show de bola. A tinta, você já falou, né? Eu trabalho muito com a acriléxia e com a silver. É um material, eu vou falar, eu gosto, igual, você vê muito nos primeiros trabalhos, por exemplo, do Átila, que ele trabalhava muito com material nacional. E ele gosta de comparar isso, né? Porque eu acho importante a gente focar nisso também, né? Pra gente dar uma atenção pras empresas e elas verem também que a gente existe. Claro, e outra, né? As pessoas, tem mais gente no Hobbit, porque não é todo mundo que pode cortar tinta, né? Eu mesmo demorei anos. Um pote da silver, por exemplo, custa oito reais, mas é uma tinta que se via dois, três potinhos na diluição que a gente trabalha. Pois é. Eu preciso testar essas novas da silver bright e também da acriléxia. As minhas, como eu disse, né? São antigas. Outra fórmula. Outra fórmula. Outra fórmula. Wash. 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 Eu gosto muito do Wash da Arsenal, esses novos que ele fez. eu achei incrível. O de pele eu achei um tomzinho vermelho, assim, eu achei muito avermelhado, mas ele misturando com o marrom. Gente, que o Wash sensacional. Mas o Wash da Quimera é o que faço, então tem minha receita também, que é basicamente a receita que tem na internet, que é verniz, mas eu gosto muito de termolina, a termolina leitosa, que é da Acrylex, que é muito boa pra usar como base. água e tinta. Olha. É isso. Não vai nenhuma gotinha de detergente? Nada? Depende da tinta que eu uso. Ah, entendi. Mas raramente eu uso detergente. Olha só. A água tem que ser... Gente, água pra fazer o Wash, pra lavar pincel, pra diluir. Água destilada. Por favor. Água destilada ou aquela desmineralizada que a gente compra em posto de gasolina. Foi bom você ter falado isso, Letícia. Você sabe que o que tem de água que fala que é bidestilada, pode ser que seja ignorância minha, mas até onde eu entendo, você que é pior, você vai poder falar isso melhor. Água bidestilada é aquela água que não tem mais nada de minério. Não tem nada. Ela é zerada. Ela tem vida. Agora, eu comprei um monte, um fardo enorme desse negócio, eu fui abrir esses dias aqui pra fazer a pintura. Tava cheio de água já, cheio de negocinho branco. Não, então não é água destilada, não é água limpa desse jeito. Ela talvez abriu, talvez ela abriu o lote, o lote veio danificado. Mas não é pra ter vida, não. É isso que eles vendem essas águas bidestiladas aí nessas garrafas puras. Isso, exatamente. A que eu uso, eu compro no posto de gasolina. Então. É desmineralizada, que ela chama, eles vendem muito pra colocar em radiador de carro, né, pra você limpar tal as peças. O pessoal usa muito pra limpar prata. Essa água é ótima pra fazer o wash. E pra quem não tem condição, que não achar na cidade, ferve água filtrada, muito bem fervida. Você não vai perder suas tintas pra lavar pincel também, porque lava pincel, bota no pote, esse tipo de coisa. Estrega a sua tinta. Então, usando esse tipo de material, você pode ter certeza que você vai ter essa tinta por muito tempo. É, eu vou começar a comprar agora a água bidestilada, mas essas que estão vendendo aí no Mercado Livre, que... Vou ver com a galera, porque tem um pessoal que comprou e gostou. Que aí a garrafa é transparente, quer dizer. A que eu comprei é verde escuro. Ela é bem escura. Também. Eu nem vou mostrar a marca aqui, porque ela merece mais aparecer na tela. Pô, perdi, eu comprei, acho que no fardo, acho que vem 20, sei lá quantos. Nossa, que triste. Tem um monte lá, todas estão com esse problema. Nossa, que triste. Fico louco da vida. Ferve ela, vê se dá pra usar, dá uma fervida, uma filtrada. Vou ter que peneirar esse treco aí, sei lá, com pano. Aquelas redinhas, voou, ou um pano de trato bem limpinho. Então, mas se ela não for destilada, é porque é de tempo, né? Mas aí você pode ferver e filtrar e não dá pra dar uma usada, assim. Você não só não pode fazer ela pra diluir sua tinta. Mas pra lavar um pincel, pra você fazer uma diluição rápida de um oixo, alguma coisa, é capaz que dá pra usar, sim. O Brasil vale tudo, né? O cara vende o negócio numa garrafa escura, você não vê. Aí você abre e tem algo assim, pra brincadeira. Pincel. Pincel eu gosto de usar da Keramik, o 303 e o 705. Eu já decorei os números. 303? E o 705. Olha só. Tem um? Eu tenho só até com uns aqui na minha mesa. Velho pra caramba. Esses aqui. Mas são meus preferidos. esses, o cabinho azul escuro. A sujeira. E tem meu nome pra ninguém roubar lá na quimera, que de vez em quando some os lá. Esse aqui, por exemplo, é muito bom da Keramik também, ó. Ele é o 37310-0. Peraí, pessoal. Os pincéis de aquarela também da Keramik, desse cabinho azul. Clarinho, assim, manchadinho, são ótimos pra fazer dry brush. Pincel de aquarela da Keramik, são infalíveis pra dry brush. Igual aquele do lagarto do amigo ali, que eu esqueci o nome dele. Me desculpa. O dry brush dele ali, esse tipo de pincel da Keramik, ele custa de 8 a 16 reais, dependendo do tamanho, né? Se você for usar uma peça muito grande. Eu uso ele pra pintar os tiles, por exemplo. Olha. Que ele é... O tile é todo no dry brush. A gente tem a cor base e as camadas subsequentes é todas, tudo dry brush. e eu faço com esses pincéis da Keramik e aquarela. E tem uma ponta muito legal. Muito legal mesmo, parece que foi pintado por máquina. Não, por máquina, né? 500... paleta úmida, você usa? Não dá tempo. Não dá tempo. Esquece paleta úmida. Mas eu uso. Eu tô até com a minha aqui pertinho, Eu usei até a tampa dela. Mas eu comprei um... Essa aqui tá desmontada. Mas eu comprei um... Isso aqui é do AliExpress. ela vem um monte de potinhos, tipo de remédio, que eu uso pra colocar coisinha de diorama, né? E aí eu uso a embalagem pra fazer. Eu acho que só quando eu vou fazer pintura que eu vou demorar muito tempo. Nessa pintura comercial não dá tempo. É muita tinta, muito rápido, não... Não dá tempo. A tinta secar já tá na miniatura, pronto. Já foi. Aerógrafo. Não tenho, não desenvolvi nenhuma técnica pra pintura de aerógrafo. Eu só uso o aerógrafo pra primer, porque a gente pinta quilômetros de miniatura e base das peças. Porque na pintura comercial a gente escolhe uma peça, uma cor base. Por exemplo, se a peça tiver muita pele, igual um bárbaro. Um bárbaro, praticamente ele é pele, né? Então ele vai ser primeiro pintado numa cor base, toda a pele. E depois a gente adiciona os detalhes, né? Isso é o que a gente faz mais ou menos ali na pintura rápida. Então a gente usa o aerógrafo pra isso. O aerógrafo você usa é esse xingling mesmo? Não, o bicho é uma pistola imensa, um bicho grande. Peso no bicho grande. Caramba! Ele é direto, ele tem pressão controlada, mas é aquela, é pistola tipo aquele de pintor, mas ele tem um bico com três saídas de ar pra ele ficar, pra poder ter a regulagem do leque de saída de ar. Olha aí que legal! mas é grande o negócio. Violento! É violento. Verniz! Verniz. Eu uso muito verniz de spray de lata, fosco, mas eu não tenho uma marca assim muito que eu goste, mas eu uso mais o verniz, porque eu finalizo muitas peças da Kimmeron com o Osh com um verniz mais carregado e eu gosto de um verniz mais acetinado. Então, eu sempre misturo ali um pouquinho de verniz fosco e um pouquinho de verniz brilhante. Porque eu não sei se você sabe, se deve saber que o verniz fosco ele é um pouquinho menos carregado. Quando você finaliza uma peça com verniz fosco é mais fácil dela soltar, dela arranhar. E já com o verniz acrílico brilhante isso não acontece, é uma carga mais pesada de resina. Então, às vezes, eu gosto de finalizar as peças com um meio termo porque elas duram mais. Olha quem chegou aqui, o Só Pinto Minis. Chegou a tempo. Boa noite para a Letícia. E chegou agora aqui o Kraise 199, 1999, que eu não sei quem é, ainda vou descobrir. Ele falou assim, Boa noite. Eu vou descobrir ainda. Boa noite, parabéns pelo trabalho, pintora. Espero que seu exemplo conscientize minha esposa e que ela pare de jogar minhas minhas pelas janelas. Eu já falei para a minha irmã e lá na janela dele que já está o professor Lúdico. Fala para o professor Lúdico, Kais, que aí ela não joga. Fala para ela levar para a gente, dá para a gente o que a gente quer. Eu tenho pouca miniatura sem cedar aqui, mas eu quero. É, muito, é. Vegetação, pigmento, assim, você não usa muito? Não, não uso muito. E quando eu uso, é, a gente já há um tempo usou peruca, é, peruca aquelas de, né, de mentira, picava elas. A gente usa muito sisal. Tem algumas técnicas de fazer com sisal, areia, essas coisas, mas eu ainda sou muito básica, ainda no, é na areia. É, eu, esses dias, o Zuka deu uma dica com gesso. Eu comprei o gesso para testar, para fazer lama, para fazer água com verniz, ficou incrível. Que é uma coisa legal, usar o verniz vitral da Acrylex, é um material incrível para fazer diorama e para fazer detalhe em peça. É, as minhas pinturas, na Quimera, a gente tem, atualmente, a gente está fazendo dois tipos. a gente faz uma sessão de pinturas especiais, que são, sei lá, de 15 a 20 peças no máximo, de uma miniatura nossa com a pintura profissional e o resto, e o outro dela comercial, né, e nas minhas pinturas eu costumo usar muito verniz, verniz vitral da Acrylex para fazer efeito de sangue ou efeito de barro molhado, alguma coisa assim. Então, é um material muito interessante. O Zuka usa bastante, tem um vídeo dele ensinando, é bem interessante. É, esse aí aprendeu com o professor Lúdico. E eu aprendi sabe com quem esse negócio aí do Silvio CM. Sério? É, o Silvio do R-Game, que é outro também que pinta coisa rápida. Sim. É tristeza. Eu tenho que dar uma geral aí na internet para conhecer melhor, porque... Eu juro, eu juro que é falta de tempo. lá na química, eu cheguei aqui com a unha cheia de primer, esfregando, correndo para conseguir chegar a sete, porque a gente tem desespero. É, uma dica muito legal para quem gosta de fazer sangue em miniatura e não quiser usar o verniz vitral, que essa miniatura aqui, por exemplo, tem verniz vitral. Tem que ela brilha bastante no machado. O verniz vitral é uma tinta que estraga pincel, né? A gente tem que usar uns pincelzinhos, uns palitinhos aí para usar. Na química, como a gente precisa muitas vezes usar, fazer um sangue, alguma coisa, uma pintura mais rápida e que facilita um pouco, isso aqui é um zumbicide que tem a mesma ideia que tem um sangue. A minha câmera é muito ruim, mas ele também brilha, tá vendo? Isso aqui é uma mistura de vermelho fosco com preto fosco e um pouquinho de verniz brilhante. Então, às vezes, você põe na paleta uma gotinha de vermelho, uma gotinha de marrom ou preto, dá uma leve misturada, não para aquela tinta se fundir, mas para ela dar uma mesclada ali e o verniz brilhante, você consegue um sangue que não estraga seu pincel e fica muito bonito. E eu aprendi com o Silvio também como fazer tripa. Tripa é legal. E é com bola de isopor. Cola de isopor. Essa daqui, ó, dessa miniatura da capa, tá vendo? Esse aqui, eu fiz com cola quente. É, foi legal. um verniz central. Show de bola. Deu um trabalho. Mas eu acho muito lindo aquela, para fazer baba a cola de isopor, para fazer aquelas bocas abertas, assim. Bom, então você analisa, não, peraí, faltou falar aqui um negócio. Materiais e ferramentas, você gosta de usar coisa de marca ou vai no 1,99, material de construção mesmo e pronto? Não, eu gosto de um material de construção, principalmente para pincel, assim, é um... Não, não, não. Pincel é tipo assim, alicate de corte, a lixa. Não, tudo... Não, tudo... Tudo daqui. A gente usa muito lixa dessas de construção, mesmo lixa d'água, alicate de unha, mas a gente gosta muito de usar bisturi para limpar rebarba. Então a gente sempre tem o bisturizinho com a lâmina, né? Mas eu já comprei muito desses bisturis na China. Olha a cor dos bisturis. Esse bisturi aqui é o maior aliado para quem começa a limpar miniatura que vem já com rebarba e tal. Isso aqui... Sabe quanto custou aqui, em Jundiaí? 42 reais. Acho que eu paguei 6 reais no AliExpress. Você vê como o professor Lúcio sofre aqui. A gente compra em qualquer mercadinho desses... A gente compra de artesanato em rosca e é isso, sucesso. Então, eu gosto... Eu gosto... Igual eu falei desde o começo, eu gosto de usar muito material assim, estou procurando aqui ver se eu tenho algum material interessante. Mas é estilete, é bisturi, é alicate de unha, porque eu preciso de um material barato. Eu preciso de um material que consiga me atender e que eu não precise esperar para chegar. não, mas eu queria barato também, mas não achei. Me perca você também uma vez. Da próxima vez que eu mandar o kit para você, você me pede que eu mando os bisturis. Tá bom. Uma vez eu comprei lá naquela Casa da Arte, acho que é que se chama, tinha um negócio de vários bisturis e tal, de precisão, bem baratinho. Mas, meu, não vale nada. Ah, não, esses aqui são bons. esses aqui eu acho que eu comprei na Wish ou na AliExpress. Só de apertar, uma vez eu tive que apertar um pouquinho mais forte para fazer um corte aqui, ele já... Já ganhou. O que entrava ele já quase... Ah, tá bom. Eu nunca tive esses problemas, não, sinceramente. Eu acho que sempre foi tranquilo. Bom, legal. Então, você analisa bem para caramba o material nacional que a gente tem aí, para hobby ou adaptado para o hobby, né? E quem sabe a Silver Bright não é? Que ela lança umas coisas legais, né? É. Então, já que você é super rápida, quanto tempo, mais ou menos, você leva, assim, em média, uma peça? Eu não consigo fazer esse cálculo, juro para você. Porque, assim, conceito, estudo, conhecer as coisas, fazer a pintura, eu... estudar, eu demoro aí uma semana. Estudar para fazer uma peça. Mas, vamos colocar aí, oito horas, seis horas, oito horas de trabalho, 50 peças. Nossa. Vai dar? Seis minutos por peça. Tá bom. Ixi. Tá bom, né? Nossa, surpreender a fazer isso. uma peça em 10 minutos. Tá, que tem umas peças tipo Tessaica, que é impossível, que o Tessaica é um homem lagarto lá grandão, imenso, tem muito detalhe, mas um tile igual aquele do fundo, eu pinto muito mais. Tem peças que são mais simples, então, assim, eu acho que a gente consegue uns 10 minutos finalizar uma peça. Show de bola. Parabéns. Vamos falar, então, um pouquinho aqui, vamos mostrar suas artes. Ih! Vamos lá. Essa foi a que eu pintei para o Zouca. Ah, não, essa foi a que você pintou para o... Para o Zouca, não, para o Marcos, desculpa. Marcos, para o Marcos. Olha lá, escondendo o jogo aí, pessoal. Olha aí, olha os moquizinhos que eu falei que eu tentei fazer os moquizinhos. Ficou topo. Olha lá, isso aí. Foi a primeira vez que eu tentei usar umas tintas que eu usava pouco, tipo rosa, azul, que são cores que... Na química a gente usa muito verde, marrom, porque fantasia medieval, né, tem umas cores mais salientes, aí a gente usa mais. E essas miniaturas, elas são legais, mas elas têm umas dificuldades para caramba, né, dessa Fenrir. Resina terrível. Pensa na resina horrorosa. Essa espada adaptada, quem andava tudo para mim foi o Sinésio. Ela quebrou, ela quebrou em dois lugares. Na mão dela, parece que é um lenço, mas era um perganinho que a gente apertou também, porque veio quebrada. Não, ela veio toda cheia de detalhezinho que a gente teve que dar uma organizada. Pois é. e tem um lugar que parece que foi feito, acho que eu peguei com ele, até comentei com ele, sabe, parece que foi feito com aquela caneta que imprime. Sim, como se tivesse defeito, ela só dá um toquezinho para arrumar. Que coisa, né, não sei como que é o processo que eles fazem lá. Mas a resina deles, pelo menos desse lote, não foi boa, não. E bem quebradiça, né? Sim. Essa peça eu acho tão incrível, tão linda, mas também extremamente quebradiça, uma resina muito fraca. Pois é. Mas olha que peça linda, né? É uma peça muito linda. Muito linda. Esse daqui eu consigo fazer com palito de fósforo. Parece fósforo, não. Com palito de sorvete. Isso aqui dá para fazer. Dá, dá para fazer muita coisa com palito de sorvete. Dá para fazer tante, dá para fazer uns fortior, que fica muito legal. Oh! Essa é do financiamento. Show. Olha aí, pessoal. É do brinco. Aqui para jogar um heavy loft, hein? Muito legal, não é? É. A ideia desse rosinha aí no meio foi botar um corpo, tal, um músculo ali do marco. É, entendi. A bola que se fosse vivo aí, né? Sim, exatamente. E essa peça foi muito legal de fazer. E é uma pintura rápida. Poxa, foi da hora, hein? Ops, aqui é a marca da Lê. Olha aí, pessoal. Essa peça foi muito legal de pintar. Acho que foi a primeira peça em 3D que eu pintei. Nossa, mas eu chorei em cima dessa peça. Porque para quem conhece metal, a gente não... É outra técnica. Gente, é outra coisa. Você pega uma miniatura de metal que é lisinha, que os detalhes estão ali firmes, aí você pega uma miniatura em 3D que tem, né? Em davinhas. É uma técnica diferente. Eu descobri há muitas duras penas que tem algumas técnicas que não cabem para esse tipo de material. Então... Mas eu gostei bastante do resultado. Essa peça foi impressa pelo Arturo. E ela está na mão do Davi. Amigo nosso aqui. Essa peça é do quê? De que material? Ela é impressão 3D. Ela é de resina. É impressão 3D. Legal. Essa é uma peça que eu comecei a pintar de um jogo, do Teufetters. Ela está até aqui. É dos ratinhos. Isso, do My Sand Mishks. Tem o primeiro jogo, né? E essa é... Está até aqui comigo. O passarinho. Eu pintei até só dois até hoje. Mas está legal. Mas o jogo é muito legal. Show de bola. Vamos lá. Olha aí. Esse zumbi que eu mostrei, que fica aqui na minha estante, estava mostrando sobre o sanguinho. E outra, tem uns... Uns... Uns hortos embaixo. Tem verniz vidral também? Verde, marrom, que dá para você fazer ele meio podre, assim. Dá, dá sim. Dá bem... Usar amarelo com verde dá bastante... Vai fazer umas cores bem legais. É? Baba, principalmente. É podridão. E sempre você está vendo que tem Kimberon embaixo, né? Porque eu não comprei roupinha na miniatura sozinha. Sempre tem um lote embaixo. Caraca. Ficou legal esse mímico aí, hein? Esse mímico é muito legal. Ele dá a mão, ele está muito mais bonito. Essa peça é da Kimberon. Ela está no financiamento coletivo. Eu não sei se ela é brinde ou se ela é... Não consigo me lembrar, mas eu acho que ela é brinde. Um dos primeiros brindes. E ela vai ser vendida também. Ela é em metal. Essa peça ficou linda. Ficou mesmo. Ah lá, o que você falou. É essa miniatura que eu fiz. É uma pintura especial. O Necromante. Esse kit está à venda ainda. É um kit. Está à venda na Kimberon. Desse jeito. Top, hein? Olha aí. Que meia, que meia, que meia. Gostei também. Esse kit é muito bonito. A filha de crânios. Logo a gente vai ter ela de novo para vender. Caraca. Logo aí vai ter. Olha aí. A da Nay também. Outra peça que eu fiz. Eu fiz a roupa dela espirada nas guerreiras de Wakanda. Ah, que legal. Eu gostei também desse caixão aqui de pedra aqui com esse... Ele é uma peça que vende bem. Eu acho que ele não foi para você, porque a gente está com falta dele no estoque, mas a gente já está em produção já. Aquele lá atrás também ficou bonito. Esse é o horizontal. Tem o vertical, o horizontal. Esse no fundo é a estátua de guerreiro. Ela não é vendida mais nessa posição, porque esse escudo era colado e essa lança também. E quando a gente mandava para as pessoas, muitas vezes essa lança quebrava no caminho. O escudo descolava, não tinha muita reclamação. Aí agora ele tem uma espada fincada no chão. Mas existe essa peça ainda para venda. Caramba. Show. Pô, mas é que é de metal, né? É mais difícil de conseguir isso. O pessoal muitas vezes se entortava, mas mesmo assim, quando chega uma coisa torta, você sabe que os correios não são muito delicados, né? Então a gente prefere trocar a peça, evitar uma peça quebrada do que continuar. Muitas vezes a gente muda ela e tal. Agora ela tem uma espada, é bem legal também, ela tem uma espada fincada no chão. Show. E aí? Essa foi uma pintura especial também que eu fiz numa miniatura. Que agora ela ficou mais um paladino, a não ser um guerreiro, né? Que ela é toda branca e tal. Essa miniatura ficou muito bonita. Ela tá à venda também. Show. Essa pintura eu fiz como pintura especial para contos errantes. Lá eu faço um trabalho com eles muito legal, que uma vez por vez alguém escolhe uma peça e escolhe uma pintura e eu faço uma pintura especial para essa pessoa. Eu achei muito legal que o lobisomem, a pessoa pediu, lembrando um pouco um lobo guará, dá para ver que ele é puxado ali para o vermelho, e um lobo azul. O que eu achei muito interessante desse projeto foi que eu recebi pedidos de coisas que eu nunca tentei fazer ou de cores, assim, completamente diferentes. Eu fiz uma bruxa que me lembrou muito o Frankenstein, porque cada parte do corpo dela era uma cor e tinha muito a ver com a Lore, que a pessoa queria, que o rapaz queria. Então ela tinha uma perna verde, uma mão branca, o outro braço era laranja. E eu falei, gente, como é que eu vou combinar isso tudo? Mas ficou sensacional no final. O interessante é isso, as pessoas forçam a gente a superar, né? É, ficou legal, caramba. E olha aí de novo. Ele aí de novo com o cenário no fundo. Isso aí, show de bola. Olha, tem lá naquele seu Instagram, tem... Olha, aí estava aberto o Instagram aqui, cadê? Tem algumas fotos lá dos seus workshops? Tem, tem um pouquinho das oficinas, mas bem pouco. Mas tem um destaque no Instagram sobre oficinas. Vamos procurar, peraí. Que a maioria das oficinas que eu ministrei foram no Sesc, no UF Geek, que é um evento também aqui dentro da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que é um amigo nosso que promove, muito legal. É base lá nos destaques, na parte de cima. Esse aqui também fez bastante sucesso, né, esse art. Esse art ficou incrível também. Ele tem no site, mas nesse padrão de cor ficou bem legal. Eu vi muita gente pintando nessa mesma cor, reproduzindo esse mesmo tom. Olha aí pra você ver o tanto de cor metálica diferente que a Silver tem. Ah, então, olha aí. Do meio a pretinho, essas são as foscas, né? E aí do lado é as metálicas. Metálicas. E agora eles estão fazendo num potinho menor, né? Porque antes era um potão gigantesco. É, esse é um potinho menor. É que eles usam muito o pessoal do artesanato com madeira, e eles usavam uns potinhos maiores. Pessoal, olha as peças. Olha isso aqui, galera. Que show. Caramba. Essa ficou legal também. Essa peça ficou muito legal. Olha o pirata. Olha que massa que eu... Esse aqui é clássico, né? Pra quem joga RPG, sempre tem que ter uns esqueletos aí. Sempre tem que ter. E eu sou muito apaixonada dos esqueletos da Kimberon, porque eles são fininhos, assim. Eu gostei muito de pintar esses também, por causa das poses, né? Dessas poses em torno. Foi muito legal. Vamos ver ela aqui nos... Cadê ela aqui fazendo... Ela nos destaques, né? Na parte mais de cima. Ah, na oficina. Aqui. É, lá na oficina. Eu tenho pouca coisa, mas... Quando a gente ia em evento, igual na Tripe, igual na... Em eventos, assim, aqui na cidade mesmo, a gente ia ensinando o pessoal a colar, como é que cola, como é que monta as miniaturas. Esse potinho aqui que tá aparecendo da Silver. Um evento também que teve lá em Goiânia de... Aqui em Goiânia de... Ongues, né? O pessoal aprende a pintar lá no Sesc também. Olha aí, que legal. Olha aí, mais duas mulheres. Nossa, quantas pintando. Bastante. Foi muito interessante esse evento do Sesc que eu te falo, né? As meninas vinham com a intenção de... Olha, Arthur, esse... Entre miniaturas. A pessoa vem pra conhecer a pintura, né? As meninas, e muitas vezes elas vão jogar RPG. Elas gostam de pintar, gostam de ver as miniaturas. E vão depois conhecer o RPG. Olha aí, viva a arte. É uma loja física que nós temos aqui em Goiânia, que ajuda muita gente. Aí, alguns alunos tiraram fotos e postaram das pinturas da oficina. Que show. Aqui já é outra coisa, né? Aqui é você. Isso aí eu estou mostrando como é que é um fast paint. Agora, você já deu aula de pintura particular pra alguém? Não, não. Ainda não tive a oportunidade. Mas você fez aí... Quantos workshops você já fez, Letícia? A gente... Eu costumo fazer participação nos eventos. Então, todos os eventos do Sesc eu vou. Todo evento que tem da UFG que eu também vou. Então, assim, sempre eu faço pequenos... Pequenos cursos, né? Pequenos momentos ali. Pra iniciantes. Mas sempre pra iniciantes. Eu nunca fiz nada muito específico pra área, né? Mas acho que aí o Sesc já foi uns três ou quatro pro Sesc. Já na UFG que eu já fui, eu acho que uma ou duas vezes. Então, já teve alguns aí. São uns oito, nove, mais ou menos. E qual o feedback que você tem? A galera gostou muito. A galera gosta bastante. Eu acho legal que muita gente... Muitas pessoas que vão ou não conhecem nada. Nada, nada, nada. Estão lá pra aprender mesmo. Tem gente que não tem aptidão nenhuma. E tá lá se esforçando mesmo pra aprender. Pra conhecer mais. E muita gente que já conhece. Ou que... Já conhece um pouco de escultura. Que gosta de... De... De esculpir. Vai lá pra conhecer mais a gente. A Quimero mesmo, sabe? Então, senta com a gente. Conversa. É muito legal. O pessoal é bem receptivo. Muito bacana. Que dicas... Que dica... Ou dicas você daria pra quem... Tá querendo aí... Daqui a pouco, na hora que acabar a pandemia, né? Fazer um workshop de pintura. Pra quem quer fazer pintura? Quem quer aprender a começar? Não. Quem quer... Quem gostaria de fazer o workshop. Que dica que você daria pra mim. Não. Você fala pra quem quer fazer o workshop. Ou quem quer ministrar o workshop? Ministrar. Ah, ministrar. Foca em materiais de fácil acesso. Não só nacionais, mas de fácil acesso. Deixa sempre ciente de onde aquele seu aluno possa encontrar o material. Porque é muito frustrante você ter materiais muito, assim, trabalhados. E seu aluno não ter acesso a eles. E sempre começar do básico. Sempre ensinar a diluição. Como é que cuida dos pincéis. Como é que a pessoa tem que ter paciência nas todas as etapas. E tentar materiais... Iniciar com materiais mais acessíveis. Eu sempre recomendo muito a Quimera. Não só porque a gente... Porque é minha marca, né? Mas porque a gente tem miniaturas muito acessíveis sem pintura. A gente tem miniatura de cinco reais. Então, fazer uma compra pequena de algumas miniaturas pra teste. Igual os elementais, por exemplo. Que é uma... Você pode fazer uma pintura básica com duas técnicas. Com duas tintas você consegue fazer uma pintura no elemental. Então, você ensinar ao seu aluno que ele pode ter um set que mistura entre si. Que ele não precisa ter todas as cores de uma vez. É iniciar devagar. Iniciar pensando no custo-benefício. No que vai durar mais. Acho que pra mim são os itens mais importantes que eu sempre comento nos workshops. Legal, Letícia. Legal. Estamos chegando aqui no final de mais uma grande entrevista. Foi legal pra caramba. Mas passou rápido. Meu Deus do céu. Passou. Passou muito rápido. Então, Letícia. Suas considerações finais. Não vou embora aí. Porque eu tenho um negócio pra falar ainda pra vocês. Não vou embora ainda não. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada por apoiar tanto o hobby. Eu sei que é um hobby muito diverso. É muita coisa pra ver. E tem muita gente legal. O professor é um cara muito legal aqui no nosso meio. Um projeto incrível. Por favor, apoia sempre. Apoia os pequenos, sabe? Porque é eles que produzem o material principalmente de qualidade, igual o professor. A gente gosta muito disso. A gente gosta muito de apoiar vocês. No que a gente pode fazer, a gente tá apoiando todo mundo. Então, muito obrigada. Muito obrigada por curtirem lá aqui. Muito obrigada por terem paciência com a gente. Serem nossos clientes fiéis. Porque a gente sempre fala que a gente não tem parceiro. A gente tem parceiro. A gente não tem cliente. A gente tem parceiro e amigo. Porque eles estão na sua caminhada aí. Curtem a gente. E mandam uns feedbacks tão fofinhos. E eu gosto muito de falar com todo mundo. Então, manda mensagem pra gente. Manda foto. Eu adoro quando o pessoal manda foto. Manda mesa. Foto de mesa. Foto de miniatura. Foto da caixa chegando. É muito legal. Lê, tem uma pergunta que eu esqueci de fazer pra você. Eu tenho que fazer. Sim. Pode falar. Quem ficou aí, vai ter. Agora, tinha que ter feito essa pergunta e agora caiu a ficha. Com esse advento aí das miniaturas 3D, da impressão 3D, a Kimiron pensa também em ter essas impressões 3D ou vai manter o tradicional aí no metal? Eu gosto muito. Da arte no metal. Ainda, eu não acho que a miniatura 3D seja um avanço na minha empresa. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então, no momento, não é uma coisa que eu queira trabalhar. Mas nunca, em momento algum, eu falo. Nunca vou trabalhar com 3D. Porque é uma arte em ascensão. É um trabalho, né? É diferente. Igual eu falei, na pintura, é uma coisa completamente diferente. Então, assim, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do material, por exemplo, pra cenário, eu creio que a impressão 3D seja uma ajuda, né? Que seja uma coisa mais dinâmica a ser feita. Porque fica muito bonito uma produção mais geométrica no 3D. Eu já acho mais bonita as peças mais orgânicas na tradicional, na escultura tradicional. Mas, assim, a Kimberon, no momento, eu ainda tenho muita coisa pra produzir. A Kimberon ainda é pouquinha coisa que a gente tem. A gente ainda falta fazer tanta coisa. Então, eu acho que, por enquanto, não é o nosso foco. Mas a gente não negligencia essa parte. A gente estuda, a gente olha, a gente conhece. E ela não impactou a empresa, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. São dois universos diferentes. É, eu do fundo do coração não quero que suma. Eu não quero que só tenha impressão 3D. Eu quero que tenha também esse tipo, esse outro tipo de arte, né? Porque esculpir é um arte também, pô. Sim. A impressão 3D pode ser uma coisa mecânica, mas tem um artista, um escultor 3D por trás disso. E não é uma máquina que faz. É um artista. Então, é incrível o trabalho. Eu adoro essas peças aqui. São lindas. Foi o Arthur que imprimiu. Até apareceu um dos vídeos aí. São peças lindas. São peças que eu acho incrível. Só que para algumas peças, eu acho incrível. Para outras coisas, para coisas muito pequenas. Por exemplo, como é o padrão TID, que é 1 para 64, eu acho que não fica tão legal, sabe? Assim, fica faltando detalhe, um rostinho, um nariz, uma orelha. Mas para peças grandes, fica muito incrível. Ai, que lindo. Obrigado, Vanessa. Eu tenho alguns cenários de vocês aqui. Meu marido adora usar no RPG. E participamos do financiamento. Vanessa, obrigada por apoiar. E desculpa a demora, mas a gente vai chegar um material muito legal. Eu estava sem dinheiro nessa época. Eu entrei em contato com vocês na época. Falei, eu estou meio sem grana, mas desejo toda a sorte do mundo. Lembra? Falei, até falei para vocês. Se quiser me mandar alguma coisa naquela época, eu até estava com tempo só para mandar, que eu faço um trabalho legal aqui de pintura, só para divulgar vocês aí. Mas a gente vai mandar mais coisa. É só a correria mesmo que sempre... Eu estou feliz, estou aqui para caramba, bicho. Quero agradecer, então, a você, Letícia, que doou o seu tempo aqui. Mais um, mais uma pessoa que veio doar o seu tempo para os nossos ouvintes aqui, do professor Lúdico, para a galera do hobby, tanto de pintura de miniatura, como também para a galera do RPG, e também quem é aí um micro empreendedor, um empresário, que pode também assistir essa entrevista e se, quem sabe, entrar aí no hobby, alguma coisa. E eu acho muito importante. A gente precisa de mais pessoas no mercado, sim. Eu não sou... Falar assim, eu sou contra ter novas empresas. Gente, a gente tem que ter mais coisa mesmo, porque quanto mais coisa, mais mercado a gente tem. Mais gente conhece o RPG e isso que é incrível. A ideia de fomentar esses eventos é mais gente conhecer, mais gente ter vontade de pintar, mais gente ter vontade de esculpir. E a gente vê um advento de escultores agora muito incrível também. Eu queria ver mais escultoras mulheres, eu não vejo muitas. Então, seria muito legal ter. Então, assim, é... O que a gente quer ver o hobby crescer? É isso aí. Isso aí. Então, agradecer a você, agradecer também aqui a parceria, o apoio que você enviou para o professor Lúcio. Isso aqui eu vou usar com o meu filho no RPG. Você vai ver. Vamos lá. Eu vou ver. Quero ver. Eu vou ainda pintar aquelas outras. É que aqui, como a gente está em pandemia, professor de pandemia, trabalhando quatro, três vezes mais do que o normal. Com certeza. E todo o tempo que eu tenho de sobra, ou eu estou gastando aqui para o canal, para fazer as artes. Você sabe que é um negócio que não dá tempo, né? Se não, não vem ninguém assistindo nós aqui. Vem dois, três. Tem que fazer a divulgação, né? Então, o outro, a parte do tempo, o professor Lúcio também precisa descansar, né? Fiz eu pintar as próprias miniaturas. Fiz eu pintar as próprias miniaturas. Fiz eu descansar. Tá que nem eu. Tem coisa... Essa aqui eu comecei, deve ter mais ou menos uns, seis meses. Tá certo. Bom, pessoal, então, agradecer você que está assistindo até agora aqui, né? O Dimarou, que acabou de chegar. Deve ser plástico modelista de kit, deve ser seguidor lá do chiquito. Inclusive, pessoal, vocês aí que acompanham o professor Lúcio Quem acompanha o professor Lúcio deve acompanhar também o blog do Chiquito Lá ele está fazendo várias e várias lives, duas por semana Explicando tudo o que você precisa saber para montar kit gratuitamente Isso daí antes era cobrado, hein? Era aulas, ele está fazendo isso em prol do hobby, né? Então vai lá também e também participe do apoio-se também do blog do Chiquito Gente, apoia, tem que apoiar todo mundo Eu sou 10, tem que apoiar todo mundo Isso mesmo, principalmente o professor Lúcio Porque o professor Lúcio ainda é pobrinho ainda, principalmente depois Principalmente, tem que vir aqui, tem que fazer sorteio, professor Opa! Ah, você quer que sorteia isso aqui? Se você quiser sortear alguma coisa, depois a gente manda mais Tá bom, tá bom, então, fechou, fechado Depois a gente faz uma live, um sorteio ao vivo, que tal? Vamos ver, então, eu não faço live aqui ao vivo, a gente tem que fazer no Instagram Por causa das regras do YouTube, pode me dar um kick, né? Mandar embora de vez Embora tem gente aí que está fazendo aí, fora da lei E eu não faço nada fora da lei Professor Lúcio, como pode... Tá certíssimo! Tá certíssimo! Agora, porque tem um método de você fazer na lei Mas a burocracia é muito grande É difícil você conseguir, tem que mandar lá Sim, tem que fazer uma requisição e tal É, aí daria para fazer Devia ser uma coisa mais simples para a gente conseguir fazer Quem sabe um dia o seu canal decolar Tipo, sei lá, um terço do que é o Peter Jordan, lá do Ei Nerd Aí eu compro o cara para fazer isso Exatamente Mas você vê que nem ele faz, né? Nem ele Nem ele, não dá tempo Eu, eu, você vê, aquelas artes, as artes ruizinhas da Kimber É o que faço Mas a gente faz lá no Instagram, que a chamada eu posso fazer Aham, não, mas a gente pode fazer O Estevam, o Estevam Do Frog Sabe quem é, né? Uhum Ele, ele é advogado E ele, ele sempre me ajuda Um beijo para você, meu querido Eu vou entrevistar ele, logo, logo E então ele sempre está me ajudando Então ele sempre dá um toque Bosco, não faz isso, faz isso Já deleta, não faz tal coisa Que é para evitar, né? A gente é tão, a gente é pequeno Né? E é tão, foi tão difícil conseguir aqui Estamos beirando aí 1.700 inscritos, né? E é tão difícil você, você agradar todas essas pessoas Porque é um nicho pequeno Você já pensou você tomar um kick? Né? Exatamente A gente tem dificuldades muitas vezes, por exemplo, nas miniaturas De agradar todo o público Porque, por exemplo, a gente queria ter muito mais miniaturas de tons de pele diferenciadas Ou femininas Mas são peças que não vende Olha, que coisa As minhas peças teórias de venda são peças femininas Não é porque eu não tenho público feminino É porque ele é menor considerável público masculino É, eu tenho peças incríveis de vilãs Do financiamento, principalmente Que não são peças de pouca saída Pessoal, preconceito aí, pessoal Você acredita? Sabe como é legal pintar Pois é, então assim É diferente É incrível O pessoal tem que acostumar Mas é trabalhar com estilo de peça Então a gente queria ter uma variedade maior Mas a gente vai conseguir ter uma variedade maior logo, logo Caramba Porque a gente faz mesmo A gente faz mesmo não tendo saída boa Porque a gente tem uma gama de miniaturas femininas Com uma variedade muito boa De vez em quando eu até faço um agrado para algumas meninas Quando a cor de cabelo não bate De vez em quando eu falo assim Ah, dá uma pintada, trocadinha de cor aí Eu faço uma graça de vez em quando Mas, porque eu acho muito importante a gente inserir as meninas no RPG Legal, parabéns É isso aí, legal essa informação que você deu Vamos aí, pessoal Comprar mais figuras femininas Figuras femininas Bom, então Mais uma vez Agradecer a todos vocês aí que estão até agora Que ainda que ficou mais um pouquinho aqui Que o professor Lúdico esqueceu uma pergunta Que não estava na pauta, pessoal Que caiu agora Você tem que fazer, né? É importante Agradecer a você que está assistindo agora Agradecer Muito obrigada Isso aí Agradecer aqui aos 16 apoiadores do professor Lúdico Está aí o nome da galera Parabéns, gente É isso aí Antônio Neto Braulio Brogis Carlos Peruso Davi Canabrava Eduardo Perugini Estevam Machado Jonathan Zabuquerque José Rabelo Lucas Santos Lucas Pereira Luísa Varela Maurício Araújo Pedro Neto Choite Maeda E Vanessa Duarte Olha aí Olha aí, gente Parabéns Obrigada por apoiar o professor Isso aí E também Os nossos patrocinadores totais Que é o Mercado RPG E a Comitiva dos Dragões Que dão 10% de desconto para você Dependendo do nível que você apoia o professor Lúdico Então, meu Você apoiou o professor Lúdico com 10 reais Vai lá na Comitiva Ou vai lá no Mercado RPG Você já ganha 10% Você já ganhou outro nível E tem peças incríveis Os dois Temos peças Também Então, aproveita aí O pessoal que gosta muito de orão O Mercado RPG tem muito material legal Exatamente Pessoal, não esqueça Então, sexta-feira A gente vai ter a segunda parte Na entrevista com o O Thiago Com o Tom Plasti, né? O Thiago de Oliveira Tom Plasti E sábado Sábado Provavelmente às 19h30 Nós teremos Meu Deus O Setador IDRPG 2 Hein, pessoal? Nós vamos falar Sobre Dujos The Dragons Primeira edição E o AD&D Primeira edição Advents Isso é bom, hein? E vamos falar também Do primeiro cenário Da TSR O primeiro cenário Do Dujos The Dragon Que é o Green Hulk Muito legal Também a gente vai falar um pouquinho A gente pode falar um pouquinho também Sobre o cenário do Arnison, tá? Então não percam Não percam Sabadão Essa daí vai ser incrível A noite A gente vai querer Porque a gente fez um, sabe, Leto? A gente fez um Mas a gente foi correndo já Para a segunda edição A D&D, a segunda edição E eu acabei falando algumas coisas lá Que eu voltei a estudar Li dois livros Sobre a origem do Dujos The Dragons E eu queria falar para a galera, né? Queria mostrar para a galera E foi muito bom Quando a gente se reinventa, né? A gente lê, lê de novo Aprende mais um pouco E junto Estão as outras três feras aqui O Liz Spradio Que é um baita De um mestre aqui Da cidade de Jundiaí Aqui da região O cara super Super conhecedor aí O Rodrigo Toque Que também é um cara aí Que, putz, mestre há milhares de anos Aí também E o mestre dos magos, né, mano? Quem não conhece o mestre dos magos? Cara, quem não conhece Está perdendo Venha conhecê-lo Que você vai ver O cara é genial também Fantástico Gosta de board game Gosta de game Gosta de tudo que eu gosto também Gosta de tudo É nóis Então Letícia Espera um pouquinho Que eu já falo um tchau Para você não reservar Não vai sair Que a turma sai A hora que eu terminar Eu falo um tchau Para você reservar Então tá bom Vamos ver aqui O pessoal está botando Alguma coisa aqui Vamos ver Boa noite Cheguei atrasado aqui Cheguei tarde Mas cheguei Depois vejo tudo Beleza, Gui Um abraço Gui Espero você Outro apoiador Professor Lúdico Aqui o Peruso Boa noite Grande abraço O Paulo Parabéns ao professor E a Letícia Pela ótima entrevista Acho que sou um dos poucos Senão o único Que veio para a live Como colecionador Eu também sou colecionador Meu filho de 7 anos Já engatinha Nas minis Da Fandelver Olha aí Que legal João Melo Figura feminina Que gosto É a moça invisível Olha aí Gil Let's Olha aqui A Gil Ela pinta com a gente Olha aí Gil É a pintora da Quimero Olha aí Grande artista Aquarelista E crocheteira E ela pinta Ou é a minha miniatura Ela é a minha pintora Oficial da Quimero Gil Vamos conversar Para você dar uma entrevista Para o professor Lúdico também Ó Ó Gil Claro Tem que aumentar mais A mulherada aqui Vamos lá Vamos entrevistar homem Pelo amor de Deus A Vanessa Mandou aplausos Para nós E o Dima Falou mais tarde Que eu Não entendi Não entendi Então Espera aí Vou soltar aqui a vinheta A gente já volta Eu já volto com você Fora do ar Para falar tchau Tá bom Então tá bom Beijo Pessoal Beijo para vocês Até mais Fui Oferecimento Mercado RPG Comitiva dos Dragões Esse vídeo É um oferecimento Exclusivo Dos apoiadores Do professor Lúdico É E você também pode ser um apoiador Basta ir até o Apoia-se E fazer a sua contribuição Ao projeto Do hobby E você também pode ser um apoiador 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 E aí